Música Pessoal, boa noite para todo mundo que veio. Bem-vindos à Autêntica, bem-vindos ao Sonâncias e bem-vindos ao Transborda. É um prazer muito grande ter sido convidado para mediar essa... Eu ia falar mesa redonda, mas, na falta de mesa, para mediar essa redonda. Espero que vai ser uma redonda muito produtiva para todos nós. A gente queria fomentar a participação de todo mundo que está aqui, de modo que vai ter um microfone rodando aí, está com o Marcelo, e, na hora que qualquer pessoa tiver a fim de fazer qualquer intervenção, fazer alguma pergunta ou algum comentário, por favor, fique à vontade. O objetivo aqui é a gente trocar ideia mesmo, vocês fazerem perguntas e a gente, com o tanto de conhecimento que a gente tem, tentar responder da melhor maneira para sanar as dúvidas de vocês e, quem sabe, ajudar um pouquinho nos objetivos que cada um de vocês tem. Eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que está participando da mesa. Oi, oi, oi. E a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo mesmo. Nosso tema da mesa é palcos, produtores, representantes, programadores, sócios e ou proprietários de festivais e eventos musicais. Ou seja, o leque é bem vasto e acho que aqui a gente está bastante bem representado nesses quesitos. Então, eu acho que talvez seja melhor a gente começar já com uma apresentação de cada um dos participantes. Já fomos apresentados, eu queria que vocês falassem, cada um de vocês, alguma coisa a mais que vocês acham que faltou na apresentação, que as pessoas que estão aqui presentes possam conhecer um pouco mais de vocês e saber o que você faz. Comece, João, e vai passando o microfone, por favor. Boa noite, pessoal. Então, eu sou mineiro e fui parar em Goiânia adolescente, naquele momento de conhecer, de querer sair, ir para a rua, ir ensino médio. E, graças a um tio meu aqui de Goiânia, que foi para lá, falou, vamos assistir um show. E estava rolando um Goiânia Noize nesse fim de semana, que estava acontecendo num cinema pornô da cidade, que, por falta de espaço cultural, foi fechado esse cinema para ter os shows. E, nesse mesmo dia, teve show Doutoramas, MQN, Mekanics, e aquilo instiga qualquer mulher. Então, quero ser o Márcio Júnior lá. E, antes de conhecer, antes de ter contato com o meio musical, acabou que o primeiro contato que eu tive com o rock foi local. Então, eu acho que acaba que esses caras foram meus heróis locais. Tipo, ver aquilo ali e querer depois participar e estar indo atrás, acabou que você monta uma banda também, que é o segundo passo. E só que a minha banda não tocava nesse... Já tinha um esquema do pessoal do Bananada, do Goiânia Noize, festivais já consolidados. E eu ficava pentelhando os caras para tocar no Bananada ou no Goiânia Noize. Até que, tipo, vou ter que fazer um festival para tocar também, que não foi o Vaca Amarela, que é o primeiro, mas que eram eventos menores no Centro Cultural Maitim Sirerê, que é um lugar de Goiânia que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o palco desses dois festivais, o Goiânia Noize e do Bananada. E, nessa, até desisti de ter banda, saca? Vi que nem para os festivais estava rolando de tocar, porque tinha uma banda que os caras estavam certos de não ter chamado para tocar. E, quando você começa a produzir, você começa a ter essa noção do que está rolando, de onde que aperta, das necessidades. E eu acho que a necessidade, essa demanda de participar, de estar junto, que fez com que os festivais fossem persistindo e tendo durabilidade. Teve um momento que foi bastante importante no crescimento desses festivais emergentes, que viram pós, que foi quando a gente encontrou num calango lá, que tinha vários festivais menores, e que a gente começou a fazer troca de uma banda de um produtor para o outro, que, no começo, era bastante criticado, que não tinha grana para levar a banda de fora, mas essa troca de artistas, ou que o dono do festival era produtor, ou que ele tocava, foi muito importante para consolidar localmente isso, do pessoal falar que está vindo umas bandas de fora, o pessoal está indo para outros festivais. E é muito importante esse momento aqui de a gente estar reunido de novo, porque ontem, na conversa das bandas de gestão de carreira, ficou bem claro que a gente está voltando no momento de reconectar de novo os festivais, e conversar, e ouvir demandas, e entender o que está acontecendo nesse momento, que eu acho que é meio que um juntar os catinhos de novo de uma coisa que já foi construída, que deu uma capengada para todo mundo, eu acho, mas que está voltando com bastante força agora, nesse momento. É isso aí. Boa noite, gente. Eu sou o Merlin, da Deserto Elétrico. Mais ou menos como o João Lucas falou também, o nosso começo foi bem parecido com isso. A Deserto Elétrico é como se fosse um filhote do murro, que era o movimento, o murro que a gente tinha antes. Como é que é a sigla do murro? Mesmo Batata? Isso. Esse era o murro. E, antes do murro, a gente teve o primeiro rock do deserto, que foi em 2014, e foi a mesma coisa. A gente tinha bandas que não tinham onde tocar, a gente estava numa cena muito carente em Belo Horizonte, de rock e de coisas um pouco mais pesadas, e, por isso, a gente começou a fazer os festivais. E teve rock do deserto, e depois a gente fez o Stoner Party, que foi o início do murro, que foi quando as bandas começaram a se juntar de verdade em Belo Horizonte. E as bandas de rock, no caso, começaram a se juntar de verdade em Belo Horizonte. E aí, depois, a gente foi fazendo várias coisas juntas, como coletivo, até que o momento que a gente fundou a Deserto, eu e o Fábio, da Lively Water. E, da Deserto, a gente começou a trabalhar com muitos shows internacionais. A gente fez o Radio Moscow aqui na Autêntica, fizemos Truck Fighters, fizemos Flying Eyes, fizemos recentemente o Sansara, e o próximo Rock do Deserto agora tem o Stoner Deezus. Mas eu consigo ver também a mesma coisa, de ter sido um começo de músico que foi se encaminhando para a produção muito por uma carência que tinha de cena local, e de ter vontade de fazer uma cena local realmente forte, realmente presente. E, assim, é uma coisa muito de nicho também. A gente estava muito envolvido com sons muito específicos, e estamos até hoje abrindo um pouco mais os leques agora, trabalhando com outros tipos de som. Mas foi isso, foi uma coisa muito inocente, a gente não tinha pretensão de fazer festivais nem nada, e acabou que estamos aí, na quarta edição do Rock do Deserto. Boa noite, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui nessa cidade adorável. Eu sou Luciano Masso, baiano, nascido em Salvador. Eu acho que sempre a música que me moveu, eu não toco nenhum instrumento, mas sempre gostei muito de música, e comecei a escrever, fazia fanzinha em papel ainda, porque eu achava, essas bandas têm que circular de alguma forma. Foi como eu comecei a trabalhar com música. Daí eu fiz um blog, aí eu comecei a escrever em um caderno adolescente, jovem, lá de Salvador, do maior jornal da cidade, tinha uma coluna. E aí fui fazendo coisas. Ajudei a banda de meu irmão a tocar, meio que produzia, e fiz um festival bem em 89, se não me engano, bem pequeno, bem amador, bem tipo a mãe de amigo do sócio, fazia comida para a banda que vinha de fora, coisa bem amadora. E sempre envolvido pela música, e aí acabei nessa de ser jornalista mais de música, fiz o site, e aí há uns nove anos a gente criou, Rony Jorge, que alguns devem conhecer, e Beto Barreto, que é o guitarrista do Baiana Assista, a gente resolveu criar um programa de rádio. Beto já trabalhava na rádio pública de lá, educador, e a gente resolveu fazer o Radioca. Era fruto até de uma reunião de músicos, de produtores, que queriam fazer várias ações. E só que se consolidou, de fato, foi o programa de rádio. E aí, do programa, a gente tem um tempo, e Carol Morena, que era uma paraibana, que namorava um amigo meu, foi morar em Salvador, ela fazia o Mundo lá na Paraíba, e a gente conversando, vamos fazer um festival, e aí ela, com a competência de produtora mesmo, muito mais do que eu, Rony Beto, eles são músicos, eu sou um jornalista, a gente se juntou e resolveu fazer o festival, que eu acho que é o que está me trazendo muito aqui, a ideia do festival, que é um festival pequeno, a gente está chegando agora em outubro à terceira edição, a gente teve oito atrações no primeiro ano, oito no segundo, é um festival ainda muito enxutinho, e segue muito a lógica do programa de rádio, que a gente não se prende a nenhum estilo musical, é música brasileira. Não é um festival de rock, não é um festival de rap, não é um festival de MPB, de nada disso, e a gente sempre, no programa, a gente tenta mostrar como está rica essa geração, não sei nem se é mais uma geração, mas, sei lá, os últimos 20 anos da música brasileira, a gente considera que existe uma nova música brasileira, de fato, que não é aquela nova música da Nova Brasil, tem aqui aquela rádio, não é Lenine, Zé Cabaleiro e Ana Carolina, existe uma nova música diferente, influenciada por Tropicália, por tudo aquilo, mas diferente, e a gente toca isso muito no programa, é bem diverso, e a gente leva isso para o palco, a gente criou o festival com a ideia de atingir um outro público, potencializar o... E é muito louco, essa cena que a gente vive independente, as pessoas, quando a gente anuncia o festival, as bandas em cima, pô, como é que vai para tocar? Eu falo, velho, a gente tem um programa de rádio que atinge mais de 10 mil pessoas todo fim de semana, e ninguém manda, ninguém manda, mas as pessoas não se interessam tanto. Quando tem um festival, as pessoas... E é muito louco, porque o festival atinge muito menos gente que o programa de rádio, muito menos gente. Só que rádio fica uma coisa meio escanteada, infelizmente, eu acho que é um grande vacilo de nós aqui, e dessa geração, e dessa turma da música, eu acho que rádio é importantíssimo, ainda atinge muita gente, ainda ajuda a fortalecer a cena. Então, aí a gente criou o festival, e hoje eu acho que está se tornando um bom festival lá em Salvador, Salvador está vivendo um momento muito interessante, eu acho que no decorrer aqui da fala, eu falo um pouco melhor disso, mas Salvador está num momento muito interessante, eu nem gosto de dizer mais momento, porque tem um bom tempo, a gente tem uma cena que era chamada cena independente, que lutou contra o axé, aquela grande indústria, durante um tempo, e hoje eu acho que está colhendo muito disso, hoje eu acho que a coisa mais... Se você for em Salvador, se você quiser show de axé, você vai ter dificuldade, mas se você quiser show de rock, de outra coisa, você vai achar com muito mais facilidade. Eu estava conversando com o Gustavo, vindo aqui, perguntando das casas de shows, e ele falando que aqui tem algumas, é autêntica, tem a obra, tem algumas, poucas outras. Em Salvador, a gente vive um momento que eu acho que tem mais de cinco casas, não com essa estrutura, que é muito boa, mas tocando esse tipo de música autoral, independente, então é um momento muito interessante. Eu acho que está começando a reverberar fora, acho que o Baiana Assista, que todo mundo já conhece, eu chamo de uma ponta de lança, mas tem muita coisa acontecendo, e muitos festivais. Além do Rádio Alca, a gente tem o Sangue Novo, que também vem de um programa de rádio, tem o Lado BA, tem o Zona Mundi, e alguns outros menores, e o interior também se fortalecendo. Então, eu acho que a Bahia sempre... Eu acho que sempre teve em atividade esse cenário, eu vou chamar de independente, não gosto desse termo mais, mas vou chamar assim, sempre existiu, e eu acho que hoje está ganhando uma força de mercado mesmo lá. Claro que muito longe de muita gente conseguir viver disso, de ser uma coisa massiva, que todo mundo conhece, mas cada vez conquistando mais espaço, e brigando com a mídia, que finge que não existe, infelizmente. A gente tem a Rádio Educadora lá, que tem um programa que ainda toca, mas, sei lá, as rádios de MPB fingem que não existem, mesmo, sei lá, Márcia Castro, que é um nome mais ou menos consolidado, finge que não existe, é lamentável, parece que você está ouvindo rádio nos anos 80. E eu reforço o rádio, porque eu acho o rádio muito importante, porque pode ser que, de minha geração para baixo, não escute tanto rádio, mas, se você for ver pesquisa, as pessoas ouvem música ainda na rádio. E é muito importante, eu acho que a gente deveria desprezar menos rádio, valorizar, inclusive as cidades que têm uma rádio, como a gente tem lá, a Educadora, tem que valorizar, acho que tem que falar sempre. A gente tem uma rádio aqui que toca, a Maglória, toca Rony Jorge, toca a Baiana System, não sei se aqui tem uma rádio assim, mas eu acho importante valorizar. Bom, é isso, no papo a gente troca mais informações. Oi, eu sou a Ana Morena, eu sou do Dussol, de Natal, do Rio Grande do Norte, também tocam numa banda chamada Camarões, orquestra guitarrística, já tocamos aqui duas vezes, lugar maravilhoso. Sempre é muito difícil resumir o que a gente faz, porque realmente a gente tem uma série de atividades que a gente desenvolve em Natal. O Dussol é um combo cultural que começou pela nossa vontade de tocar as nossas músicas e ter um público para assisti-las. A gente tinha, quando a gente começou, há mais de 15 anos atrás, a gente tinha uma cena calcada no cover e a gente não tinha espaço nem lugar para a gente tocar as nossas músicas e fazer shows e cobrar ingressos, etc. Então a gente começou aos pouquinhos. O Dussol, ao longo desses 15 anos, a gente foi desenvolvendo atividades e ações à medida que foi sentindo necessidade. Por exemplo, a gente começou com o estúdio, porque a gente precisava de lugar para ensaia, não tinha. Depois a gente virou um selo também, porque a gente precisava lançar as coisas que a gente gravava no estúdio. Depois a gente tinha que se apresentar em algum canto e não tinha onde se apresentar. As casas de show não aceitavam, porque a gente, segundo um dos nossos grandes amigos de uma dessas casas, o povo era feio e não gastava dinheiro. Então a gente precisava ter um espaço onde o povo feio e que não gastasse dinheiro pudesse ir ver um show de rock autoral. E aí a gente foi criando e depois a gente já tinha uma coisa mais formada, queria ter um evento que desse mais visibilidade. Para fora da cidade a gente criou o Festival do Sol. Isso tudo baseado em quê? No fomento de público e fomento de novos artistas. A gente sempre foi, sempre trabalhou nisso. E eu acho que Natal hoje é uma das cidades do Brasil que tem uma das cenas mais interessantes, porque ela tem várias bandas que tocam, que viajam de verdade, que fazem turnê, tem duas que moram em São Paulo hoje e são todas bandas muito diferentes entre si. Não existe assim uma característica que Natal toca uma banda mais rock, ou hardcore, ou estônia. Não, são bandas muito diferentes. Então acho que isso também se deve ao fato do trabalho que a gente faz, sem falsa modéstia, porque é um trabalho muito longo, antigo, e que a gente sempre foi galgando os espaços e indo devagarinho. A gente tem uma rádio em Natal, que é a rádio universitária, que toca as músicas, e o Festival do Sol, quando a gente vai... Um mês antes do Festival do Sol acontecer, a gente compra espaço na rádio, são duas horas de programas diário, de 8 às 10 da noite, que é o horário nobre dessa rádio, onde a gente toca todas as bandas que vão tocar no do Sol. Então, quando o festival acontece, as pessoas que curtem, é uma rádio bem ouvida lá, porque justamente toca esse som um pouco mais diferente. Quando o Vejo Acontece, as bandas ficam até surpresas, porque o público realmente canta as músicas, músicas, inclusive, lá do B, que a gente bota lá. Então, a gente tem esse trabalho também. A gente tem um patrocinador, que é uma TV a cabo, que a gente também tem um programa similar na TV, no canal do assinante dessa TV, que é muito visto também. Então, a gente tem uma série de atividades que a gente faz e consegue agregar público. O Festival do Sol já vai para o seu 14º ano. O Centro Cultural do Sol tem 15 anos e não é fácil. A gente, de vez por outra, dá umas baqueadas. Do Sol, a gente já tentou fechar algumas vezes, mas a gente continua tentando continuar. Esse ano, a gente passou a... como é que eu vou dizer? A administração oficial, a gente ainda é dono, vamos dizer assim, mas a gente passou para uma turma, um coletivo, uma produtora que estava muito fazendo mais as coisas do que a gente. a gente disse, olha, pega aqui o bar, o Centro Cultural, pega aqui, vocês estão totalmente... Fiquem à vontade para programar. Quando a gente precisar, a gente diz, olha, eu preciso dessa pauta, essa pauta. Mas, assim, a gente está deixando por quê? Porque tem um público novo e tem umas ações novas que a gente já não dá conta de fazer. Porque a gente está fazendo... Estou aqui, falando sobre o do Sol, não estou lá em Natal, agendando e comprando cerveja, esse tipo de coisa. Então, a gente está começando também uma fase de delegar um pouco o que a gente faz, trazendo mais pessoas. Porque a gente está fazendo isso não é para só estar a gente lá fazendo. A gente quer... Quanto mais produtores, melhor. Quanto mais bandas tocando, melhor. Porque o público não se divide, só agrega. E eu acho que isso é uma das ações que a gente tem mais foco e faz. A gente tem vários eventos lá, além do Festival do Sol. A gente tem o Circuito Cultural Ribeira, que é um evento que acontece em todo o bairro da Ribeira, que é o bairro antigo, centro histórico, como se fosse o Pelourinho, um décimo do Pelourinho, mas é como se fosse uma coisa conhecida aqui de todo mundo, o Recife Antigo. E a gente fecha as casas de cultura desse bairro com programação gratuita, cada uma no seu esquema, e dá 10 mil pessoas por domingo. E a gente faz uma vez todo domingo. Então, a gente tem uma série de atividades que vão fomentando isso e fomentando que mais pessoas consigam produzir, consigam trabalhar junto com a gente e a gente consegue fazer uma cena mais forte, com mais produção e mais viável, mais rentável. Eu sou a Beliza, ela é a Romana, a gente está aqui representando o Master Plano. O Pedro também está ali, pode ajudar a gente, também é do coletivo. A gente é um coletivo daqui de Belo Horizonte, que tem dois anos, está fazendo agora, que nós temos feito festas de música eletrônica. Essas festas, elas variam os espaços, às vezes elas são abertas, de graça, na rua, ou às vezes elas são em lugares fechados. mas, enfim, a gente já deve ter feito, sei lá, umas 30 festas, por aí, variando muito a escala delas, desde muito pequenas até muito grande, chegando a 1.500, 1.800 pessoas. Mas eu acho que, sei lá, o que era legal, talvez, da nossa história é que a gente começou, ninguém era da música, ninguém fazia nada relacionado a isso, a gente começou simplesmente ligando um som em um bar e a gente foi percebendo como que isso estava agregando as pessoas, agregando, até que chegou um momento em que a gente percebeu que a gente ia precisando de cada vez mais estrutura. E aí a gente foi adaptando cada vez, cada festa para a situação que a gente conseguia. E não sei o que mais. Eu acho que talvez o que vale a pena mencionar é que, sem falso e modéstia, eu acho que a gente conseguiu reviver um pouco da cena eletrônica de Belo Horizonte, que também era um cenário que estava muito morto. E o cenário de Belo Horizonte em questão de bandas, acho que já é muito rico, já há muito tempo, e a gente sentiu essa necessidade. Eu acho que no começo foi muito mais por, igual a Beliza disse, foi por diversão, tipo, vamos ligar um som ali no bar. Mas aí depois a gente foi percebendo que tinha realmente essa necessidade, essa falta, ela começou a ser mais, acho que mais emergente, o público começou a crescer muito, muito rápido também. e acho que, diferentemente de todo mundo aqui que falou, a gente nunca fez nenhum festival. Primeiro porque, talvez isso vá aparecer durante a conversa, mas a gente lida muito com o problema de estrutura e locais, que é uma coisa que a gente faz as nossas festas meio que na tora, sem alvará. E agora isso tem sido um problema grande, porque, como o público aumentou, a necessidade de ter o alvará, de garantir segurança e também de evitar prejuízos maiores, tem feito com que as nossas festas tenham sido em espaços de tempo muito maiores. mas acho que, no geral, é isso. Eu acho que uma coisa que a gente conseguiu perceber com o tempo foi criar uma... A gente percebeu que tinha uma cena semelhante em outros lugares e a gente conseguiu criar conexões com essas outras cidades, esses outros coletivos que estavam em outros lugares e que eles acabam passando pelas mesmas situações que a gente. é assim. Então, na verdade, se a gente for pensar, no carnaval a gente fez um mini-festival, que a gente fez, na verdade, esse ano era a segunda vez, que chama Micatreta, que era... que era, assim, a gente... É tudo muito... A gente chamou as pessoas para virem por conta própria, mas, enfim, veio gente, vieram 17 coletivos de mais de 10 cidades do Brasil, assim, a galera vem toda por conta e aí a gente conseguiu organizar uma festa com, sei lá, 50 DJs, dois de dois dias e, sei lá, cada dia tinha, sei lá, 15 horas de festa, não sei, era muito tempo, assim. Pois é, só que é um festival muito natória, não tem? a gente nem se colocava como um festival, assim, na real, mas o legal eu acho que é isso, talvez todos vocês passem por isso, dessas conexões que vão gerando com os grupos, não sei, a gente vai respondendo o que for, assim. Dá para ver um padrão aqui acontecendo nessa roda. O padrão que eu vi, assim, de cada um de vocês falando é que estava faltando alguma coisa, vocês sentiram a necessidade que estava faltando alguma coisa e vocês meteram a cara na frente e foram fazer aquilo que vocês estavam achando que estava faltando. Eu acho que essa, talvez, seja a grande amarra de todos nós juntos aqui, que é, assim, eu faço você mesmo. A velha história do punk rock de, assim, se você está achando que as coisas não estão legais quanto você gostaria que tivessem, mas que ninguém está tomando aquela atitude, aquela ação para melhorar o negócio, para ficar do jeito que você acha que ia ficar bom, ninguém faz. Pô, eu vou lá e vou fazer. Deu para ver isso, assim, claramente, na fala de cada um de vocês. O João e o Merlin falaram que tem banda, que começaram a tocar e depois foram fazer festival porque não tinha espaço. O Luciano falou que não é músico, mas produziu um monte de coisa, faz fanzine, site, festival, programa, até chegar no festival. Ana Morena contou a história de todo mundo que tem banda, que é, assim, primeiro não tinha um lugar para gravar, aí ela foi lá e montou um lugar para gravar, depois não tinha um selo para lançar, ela foi e montou um selo, não tinha uma casa de show para tocar, ela foi e montou uma casa de show, não tinha um festival para fazer o showcase de todo mundo, ou seja, o negócio é uma construção mesmo. E a Belize e a Romana também falaram disso, elas falaram uma coisa que eu anotei aqui que eu achei sensacional, que elas falaram que, uma hora, a gente sentiu a necessidade. Essa fala, gente, é extremamente importante para quem produz essas coisas, você sentiu a necessidade, você viu que podia ter uma coisa melhor na sua cidade acontecendo e você foi lá e fez ela, porque ninguém mais ia fazer, você sentiu a necessidade de abrir a autêntica? Você achou que precisava de fazer isso, não é? Então, eu acho que isso, é uma coisa para a gente pensar à medida que a gente for conversando aqui, que é o seguinte, isso é uma maneira de fazer as coisas que cabe todo mundo, está certo? Cabe todos vocês, todo mundo que está aqui. Quando você vê que tem uma coisa que você acha que precisa ser feita e ninguém quer fazer, olha o exemplo de todo mundo que está aqui e mete a cara, porque eu acho que, além de os resultados serem superrecompensadores, tem todo mundo aqui que está aqui para poder dividir a experiência com vocês, para poder dar dica, para poder falar, olha que o caminho das pedras é mais ou menos esse, porque, somando todo mundo aqui, a gente tem uns bons anos de roda aqui nesse negócio e estamos todos dispostos a dividir essa experiência com vocês, inclusive para isso que está tendo esse evento aqui, o Sonances. Bom, eu vou tentar direcionar a conversa agora de todo mundo de uma maneira que eu pensei que é o seguinte, tem algumas perguntas para fazer para a patota que está aqui da mesa, da redonda, não tem mesa. eu vou ler essas perguntas para todo mundo antes de fazer as perguntas para eles para poder suscitar outras perguntas de vocês, está certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler essas perguntas que a gente vai fazer espalhadas aqui e vou abrir o espaço já de uma vez para mais perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça, senão a gente vai continuar seguindo aqui com o nosso plano. As perguntas que a gente tem para fazer são, eu tenho uma pergunta específica individual para cada um que está guardado na minha manga, essa aqui é só minha. Mas as outras que são gerais falam do processo de curadoria dos festivais, falam de formas do artista entrar em contato com a produção do festival para poder mostrar seu trabalho e participar do processo de curadoria, formas de financiamento do festival, como o festival se relaciona com a cadeia de música local, principais dificuldades encontradas para manter o festival ativo dentro do circuito, e diferencial de cada festival que separa ele do trigo. Beleza? São essas perguntas que a gente vai fazer. Alguém tem mais alguma pergunta além dessas? Pode se sentir à vontade para levantar a mão e pegar o microfone. Mais para a frente. Então, está bom. Então, está. eu vou... Ninguém quer falar nada? Sério mesmo? Beleza. Vamos continuar aqui com esse processo democrático, dizendo que, como eu sou mediador, eu tenho direito a fazer a primeira pergunta para o João. Ô, João, o que a sua mãe e a sua família dizem sobre você produzir esse tanto de festa estranha com gente esquisita? E como é que você lida com isso? Então, no começo, igual a gente falou daquilo de colocar a banda em casa, a mãe fazia comida para a banda que está. A primeira banda que eu trouxe para tocar em Goiânia, de fora de Goiânia, que se hospedou na minha casa, se chamava Daniel Beleza e os Corações em Fúria. Eu tinha 17 anos, sou gay e tal, mas, assim, não era sumido para a minha família ainda, não precisou. Chegou quatro travestis na minha casa. E aí, nossa, o que aconteceu? Aí, de repente, minha mãe estava fazendo chapinha no Rangel, no Batista, do outro lado, e ela falou que está tudo em casa. Criou uma amizade incrível essa banda. Hoje, minha mãe já falou, não fica mais banda aqui em casa, não, não por conta deles, por conta de outra banda, de uma vez, a gente acordou e estava rolando uma bagunça na casa. Mas, assim, o Daniel Beleza, até hoje, quando vai para Goiânia, minha mãe faz questão, não, tipo, aqui em casa, como é assim, você não chama ele para vir aqui? Criou um vínculo massa. Eu acho que a parceria com a família é muito importante. Quando vê que a coisa é certa, que você toma um prejuízo, por isso que a gente tem continuidade. No outro ano, você tem que fazer de novo. Aí, no outro ano, você faz de novo. Nossa, agora eu vou ganhar uma grana. Esse ano empatei. Agora vai. Aí você faz mais uma vez e vai transformando também. No começo, no Vaca Amarela, a gente viu que já tinha uma demanda de bandas e de festivais roqueiros na cidade. Então, acho que o Vaca Amarela começou a ir para um lado mais da diversidade. A gente foi o primeiro festival que levou a Emicida, depois foi o primeiro que levou a montagem para a partida e para essa onda mais eletrônica, mais diversidade mesmo. Então, foi achando o seu espaço com os tropeços de um ano e do outro que não rolou. E eu acho que a família vai entendendo esse processo e vê que isso é uma coisa que você sabe fazer também, que gosta daquilo também. Mas, assim, é bem importante, eu acho, jogar limpo com a família. Tem gente que tem que vender carro, toma prejuízo grande, então, às vezes, até consultar. Teve um ano em que a gente estava bem apertado, arrochado, e minha irmã é foda nas planilhas. Eu falei, ajuda nós lá, vamos lá fazer gestão de recursos do festival. E ela foi, tipo, foi incrível para mim, que ela me ajudou muito, e foi incrível para ela ter noção do que era aquilo. Porque ela não é do meio, não costuma ir, mas foi bom estar presente lá, estar junto e conhecer de perto o que está acontecendo. Eu vou também aproveitar a oportunidade e já ir fazendo uma pergunta dessas gerais para cada um dos produtores. E, se algum dos outros quiser acrescentar alguma coisa, por favor, fique à vontade. João, como é o processo de curadoria do seu festival? Quando a gente pensou em dar essa mudada, antes era aquele lance de colocar a banda que você tem afinidade mesmo, não tinha uma... A gente nem pensava esse processo de curadoria. quando a gente percebeu que a gente tinha que fazer alguma coisa diferente para a cidade, que tinha uma demanda que não tinha... que precisava ser atendida, eu comecei a pensar o festival mais em horários, tipo, dar vazão para a banda da cidade, que está fazendo o próprio rolê dela. Tipo, as bandas de metal pesado, mas mais modernas de um Goiânia, tipo Aurora, esse negócio de metal mais melódico, não tinha espaço, o pessoal era mais conservador. Então, só que a galera já estava fazendo o rolê dela nas casas menores. Então, eu falei, cara, esse moleque tem que tocar no festival, tipo, conquistado. Tipo, pensar o que já tem na cidade que está andando por si só, a banda que está se articulando, que está fazendo o próprio rolê dela. Tem, por estilos também, pensar, ah, esse dia casa mais com isso, ou se não diversificar, não focar um dia mais segmentado do outro. Eu gosto muito de fazer o cara que gosta de som pesado ouvir uma banda que tem um estilo diferente dela, acho que isso é até educativo, é legal, festival pela diversidade. Eu penso pelo que a gente se propõe. Eu acho legal o festival que tem um direcionamento mais fechado, mais segmentado, inclusive em cidades grandes isso é essencial, acaba aqui para ter espaço, mas, para a nossa realidade, eu vejo essa diversidade, atender cena local, demanda de outros estados, bandas que já são heróis locais, um monte de bandas tentam mandar material, mas nem tocando a cidade dela, então, tipo, banda de Natal que nem tocando do Sol, mandar material para mim, eu falo com o pessoal lá, toca aí primeiro, tem que, eu vi isso numa palestra do Foca, inclusive, dele falando do Aspiral, você tem que começar a ir no seu bairro, no seu lugar, para sair, não adianta nada, vai ser um desperdício, porque você vai investir para ir em um lugar, não vai compensar, e outra coisa também que eu acho, eu penso muito hoje a relação também com a América Latina, a gente tem o La Bomba Latina, que é uma série de música, e acaba que o pessoal da América Latina ouve muito a música brasileira, e às vezes a gente fala até os latinos, a gente não se vê como latino também, a gente fala, vamos, festa de música latina, toca só as cúmbias lá, tipo, a gente latina também, saca? E fazer essa banda de rock latina, tem um monte, motosserra do Uruguai, tem uma escola muito forte de música latina, de rock, e eu acho que a gente sempre pensa também em uma vaga para uma banda latina, tentar fazer, hoje eu penso, não em cotas, mas abrir o let em geral na curadoria. Legal para caramba. Alguém queria complementar alguma coisa? Eu vou fazer uma outra pergunta, na verdade são duas, meu nome é Marcelo, sou da banda Espigão, a primeira pergunta tem a ver com um evento que a gente organiza, na nossa cidade, eu sou de contagem aqui pertinho, a gente organiza um evento chamado Espigão Convida, e a gente convida bandas de outras cidades, daqui mesmo, sempre para tratar tocando junto com a gente, foi assim que a gente conseguiu ir para outras cidades tocar também, enfim, e os primeiros eventos a gente já fez quatro edições, os três primeiros a gente fez dentro de uma casa, então já tinha estrutura, som e tudo mais, o último que a gente fez há duas semanas atrás foi na rua, num parque ecológico, então lá não tem estrutura, a gente teve que arrumar estrutura de som, e aí como é que a gente consegue pagar isso? Eu queria saber de vocês, como é que vocês fazem para começar esse negócio? a gente falou de ter que fazer as planilhas lá das verbas e tal, mas para ter planilha de verba tem que ter verba, não é? E assim, a gente arrumou um cara que fez um som praticamente de graça para a gente que foi 1.200 reais e a gente correu atrás do pessoal para patrocinar, nós conseguimos três amigos que tem empresa que cada um deu 200 reais e a gente tinha que interar o resto, meu pai ficou com dó, ele patrocinou com mais 200 e cada um da banda interou 150 para fazer o negócio acontecer, essa é a primeira coisa que eu queria ver se vocês pudessem falar como é que a gente pode chegar nisso, e a outra coisa é o público, como é que vocês conseguem fazer com que as pessoas saibam que aquilo está acontecendo e que aquilo é legal, que vale a pena eles irem lá. Eu acho que hoje a cena tem uma dificuldade imensa, a gente sai daqui e toca no Rio, às vezes chega lá e tem 10 pessoas no show e o pessoal divulga pelo Facebook, mas que só isso não adianta. Eu já ia jogar essa bola para o Merlin mesmo, exatamente isso, o Merlin, eu já vou te fazer duas perguntas então, de uma vez. A primeira é aquela pessoal da manga, que é assim, como é que o João puxou um gancho muito interessante que é o negócio da continuidade dos festivais. Como você lida com essa continuidade? E a outra pergunta que eu ia fazer já ia bater exatamente com a pergunta dele, que é como é que vocês financiam os festivais que vocês fazem? Vamos lá. Em ordem, então, continuidade. Em relação ao rock deserto, a gente, que nem o João falou, a gente faz o primeiro tomando prejuízo e ainda em si insiste. O primeiro rock deserto que eu fiz foi o maior prejuízo que eu tive até hoje, de todos os outros eventos, e foi o meu primeiro evento da vida. Nossa, eu tomei um prejuízo maravilhoso. Só que eu quis fazer o segundo maior e assim por diante. O segundo foi aqui na Autêntica, o terceiro foi dois dias na Autêntica para a gente chegar no quarto agora, que é um dia no Stonehenge. Seria o segundo dia no Estúdio Bar, não vai ter mais, porque o Black Tron enxergou o que cancelou o show. Enfim. Mas a minha ideia de continuidade do festival é sempre mudar um pouco, dar mais direcionamento, porque é diferente de todos os festivais aqui, o rock deserto, os meus festivais, eles são muito direcionados, eles são sempre de um nicho só, o rock deserto é um festival de Stoner, como o Hellfest é, como o Psycle Las Vegas é. Dentro disso, a gente foi tentando abrir cada vez mais o leque e a possibilidade de investimento também. antes a gente limitava verbas curtas e agora a gente está investindo cada vez mais, mas muito apostando também. Eu nunca usei lei de incentivo, eu não tenho nenhum evento com lei de incentivo, todos os meus eventos eu fiz sozinho, todos os meus eventos foram completamente independentes. E o rock deserto cresceu muito nesses quatro anos, muito nessa aposta. Eu fui chamando bandas maiores, eu fui chamando bandas mais conhecidas dentro desse cenário, só que a vantagem que eu tenho em relação a isso é que o público desse festival é muito próximo. Como eu já estou muito próximo desse público e essas bandas já estão todas muito próximas desse público, por conversa mesmo, por convivência de área, de grupo, de Facebook e de cena mesmo nacional, fica muito mais fácil, a gente consegue detectar quem está chamando mais atenção no momento e trazer. Tanto que esse ano nós estamos com uma banda só de Belo Horizonte e as outras quatro são de fora. Enfim, essa é a minha ideia de continuidade, tentar sempre dar um passo à frente. Eu tento manter sempre cada vez mais direcionado e sempre trazendo quem está chamando mais atenção dentro desse nicho. Em relação à estrutura, investimento, como manter os festivais, cada vez é um desafio diferente. A gente se propõe coisas, às vezes, na loucura mesmo. esse ano no Rock do Deserto a gente resolveu fazer dois dias com um investimento duas vezes maior do que a gente fez ano passado, muito na raça mesmo, de fazer vários eventos durante o ano para conseguir fazer um caixa, para ter o caixa, para ter a verba para fazer esse evento. E você falou que você tem um espigão com vida. A minha banda tem um evento chamado Duna com Vida, que é justamente de onde a gente tira muito caixa para fazer esses outros eventos, tanto da banda quanto dos outros festivais do deserto. Então, assim, eu faço vários shows durante o ano, vários, vários. Esse mês tem mais dois internacionais, mês que vem tem mais dois internacionais. E esses eventos, eles proporcionam caixa. Então, assim, como eu me financio, eu faço coisas menores para tentar fazer coisas maiores. E as coisas menores e os prejuízos são muito menores, quando dão. Então, o que me ajuda é colocar eventos pequenos, recorrentes, sabe? fazer eventos de três bandas em uma casa, pegar 50% da bilheteria e juntar. É isso que eu faço sempre, sempre faço. Todo mês eu tenho pelo menos três eventos menorzinhos, sabe? Tem o Noite do Deserto, tem o Duna com Vida, agora está começando o do Aroto, que é a Exposition. E, assim, é isso que vai se tentando no deserto, no final das contas. É um pequeno caixa que a gente vai juntando ao longo do ano para fazer um, dois festivais grandes. Muito legal. sobre a coisa da viabilidade. A gente sempre encarou no Do Sol as atividades que a gente fazia como um investimento. Durante muito tempo, a gente tinha coisas paralelas, trabalhos paralelos, para a gente poder investir naquilo que a gente queria viver de. Durante muito tempo, a gente não conseguiu viver da música. A gente vivia de outras atividades. Por exemplo, eu sempre fui produtora, eu produzia feiras de livro, produzia Bienal do Livro de Natal, trabalhava numa empresa que produzia eventos desse porte de feiras. Normalmente era feira de livro. E, com o dinheiro que eu ganhava nisso, eu gastava, eu perdia, normalmente, nos meus projetos de música. Mas, se você começa a insistir, você começa a ficar mais sólido, você começa a ter o retorno. Não é fácil, não é do dia para a noite. O que eu acho é que as pessoas são muito imediatistas. Não deve ser o seu caso. Mas, normalmente, quem começa já tem uma banda, já quer que, em seis meses, essa banda já esteja viajando, ganhando cachê. Sei lá, ou então que o festival já esteja dando dinheiro. O do Sol, ele só foi começar a se pagar em 2008, 2009, mais ou menos. a gente fez cinco, seis edições até ele começar a se bancar. Porque tinha uma edição que era prejuízo, a outra a gente conseguia um patrocínio, dava dinheiro. Mas o dinheiro que dava era para a gente pagar o patrocínio do ano passado. A gente sempre foi muito... Eu sou a louca das planilhas. Toda vez que começa o Festival do Sol, quem me segue no Facebook está lá, a louca das planilhas. Porque eu, todo o meu é planilhado. Porque assim você tem uma organização e você consegue projetar as coisas. Você sabe que você está devendo 30 mil do ano passado, que você fez empréstimo do banco, que você pediu emprestado aos seus familiares. É assim que vai indo. É a mesma coisa do cara que se forma em odontologia, é dentista e ele tem que montar o consultório. Ele tem que tirar ali 20, 30 mil reais para montar esse consultório e depois é que ele vai receber aquilo. E às vezes demora. Então, eu considero que a música é a mesma coisa. se a gente fazer um cronograma, se a gente fizer um cronograma que vai saber que... E eu considero que você tem que dar a perna devagar. Eu acho que, a menos que você tenha realmente, como é o caso do Coma, que a gente acabei de chegar de Brasília, que tinha 1,2 milhão de patrocínio, aí tudo bem, você pode fazer um menino Lulapalooza. 1,800. Mas foi um evento muito legal, muito bem feito. Foi a primeira edição. É um mini Lulapalooza. Ainda bem que são pessoas que estão atenadas com a música independente, que não estão fazendo sertanejo nem outras coisas. Nada contra o sertanejo, mas, assim, não precisa desse dinheiro. Então, eu acho que você vai galgando. No começo, é isso mesmo. Faz parte do investimento. Quando você monta o estúdio, como a gente fez, a primeira coisa que a gente fez foi montar um estúdio. A gente teve que tirar do bolso. Minha mãe deu o ar-condicionado, o pai de antes, que o meu sócio deu, sei lá, os três primeiros aluguéis para a gente poder fazer renda. É assim mesmo. E aí você vai indo, devagarinho, galgando, criando portfólio, porque agora a gente tem, a gente consegue participar de editais, consegue participar de leis de incentivo, porque a gente fez durante vários anos, sem ganhar dinheiro, mas pensando no portfólio, pensando em amadurecer aquele trabalho, em criar uma representatividade. Então, quando você vai fazendo isso, aí tem uma hora que a coisa começa a voltar. Não volta, ninguém vai ficar rico fazendo isso. Já estou dizendo, quem acha que vai ficar rico, não vai. Você vai viver daquilo, você vai... Por exemplo, eu comecei a pagar as contas de luz da minha casa, sem ser a próxima para não cortar, de 2009, 2010 para cá. Faz pouco tempo se pensar que eu trabalho desde 2000 com isso. Foram quase 10 anos pagando a conta de luz para não cortarem sempre tendo contas atrasadas. Por quê? Porque é um tipo de trabalho que gira pouca grana. Não é que gira pouca grana, o nosso mercado ainda não é viável, porque o público ainda não é tão grande. Então, o nosso trabalho mesmo, eu acho, é de fomento de público. Entendeu? A gente tem que convencer as pessoas a saírem da frente da Netflix, na frente das TVs a cabo, enfrentar a violência. A minha cidade está de um jeito que você não pode ficar na rua, porque as pessoas assaltam, matam, dão tiro, meio-dia, três da tarde, tanto faz. Então, são vários problemas aí que é uma situação complicada. Então, eu acho que é devagarinho, você vai indo, vai dando aquele passinho na frente, agora tem sempre que ter a continuidade. O do sol sempre vai acontecer. Pode ser que a gente faça, como esse ano a gente vai fazer na praia, mesmo com 60% a menos de patrocínio que a gente teve no passado, que a gente perdeu um patrocinador. A gente vai fazer, mudou de lugar, porque é importante a gente sentir o que precisava fazer um ambiente propício para que as pessoas saíssem de dia e ficassem em tranquilidade, vendo a praia, curtindo e tal. Então, mas assim, pode ser que ano que vem eu não tenha nenhum patrocinador. aí vai ser onde? Vai ser dentro do Centro Cultural do Sol, combinando com os artistas, quem quiser ir. Esse ano mesmo, a gente já fez uma troca para as bandas locais que eu não tenho grana, não tenho dinheiro para pagar todo mundo. Entendeu? Eu não posso contar com a bilheteria, se cair uma chuva e der mil pessoas, 500 pessoas. Eu vou fazer como? Vou vender minha casa? Não tenho como. Então, o que eu faço? Como eu já adquiri uma moeda social aí, porque eu tenho um estúdio, eu tenho uma produtora de vídeo, eu tenho um espaço. Então, combinei com as bandas. Tem alguma dessas coisas que eu tenho, que eu tenho, que lhe interessa, que a gente possa trocar no seu show do Festival do Sol? Você quer uma pauta do Centro Cultural do Sol? Você quer fazer um vídeo? Quer fazer um clipe? Você quer gravar um disco lá no estúdio? Entendeu? E aí a gente vai girando, a gente tem que ser muito inventivo e muito criativo mesmo, porque fácil não é, mas a gente não pode fazer outra coisa, porque senão a gente morre. Então, é isso. Eu acho que tem uma questão importante, que é a relação de transparência com o público. Para a gente, sempre foi muito importante mostrar que, mesmo a gente fazendo festas gratuitas, elas nunca são gratuitas, de fato. E eu acho que é importante sempre mostrar isso para as pessoas, para elas entenderem o valor das coisas. Eu mesma só fui entender isso depois que comecei a produzir eventos, sabe? Porque a gente tem uma cultura de gratuidade muito grande, assim. E isso é muito legal, é óbvio, é incrível ter acesso a um milhão de coisas completamente de graça, mas, ao mesmo tempo, na verdade, essas coisas não são de graça. E a gente tem que entender de onde está vindo esse dinheiro, sabe? Então, a minha sugestão para você é deixar isso transparente, sabe? A gente já fez, depois de algumas festas, que eram de graça na rua, a gente publicava a planilha. Olha, os nossos gastos foram esses aqui. Aí tem gente que ajuda, às vezes a gente passa um chapéu, assim. Enfim, deixar tudo estampado, assim, olha, o som custa 1.200 reais. vocês querem enrolar? Vamos bancar juntos, então. Eu acho que uma coisa meio nesse caminho, assim, pode ajudar, não sei. Não sei. rapaz, elas comentando, eu pensei em uma festa que eu faço, eu faço uma festa de música brasileira em Salvador há 10 anos, e, em 2005, eu comecei a fazer uma festa de rock, meio nessa coisa assim, pô, não tem isso aqui, eu ia para o Rio e São Paulo, tinha uma festinha massa, o dia tocando as músicas que eu gostava e não tinha. E aí eu falei, pô, por que não fazer? E a gente fez pequeno, sem pretensão de ganhar dinheiro nenhum, fazer para chamar os amigos, e deu certo. E, assim, há 10 anos eu faço essa festa, e eu estou falando uma coisa de dimensão menor, claro, que é 300 pessoas, mas, assim, há 10 anos eu faço essa festa de música brasileira lá, e eu pago parte das minhas contas com isso, claro que não paga tudo, mas eu consigo ganhar o dinheiro. E o festival, nas duas edições, a gente sobrou dinheiro, realmente, deu um pouco de lucro, mas até por causa do bado do que pelo festival em si. E uma coisa que, eu estou falando da festa do festival, que, nos dois casos, a gente pensa muito assim, mais do que a atração, mais do que o nome de quem vai tocar, é um... eu não gosto menos dessa palavra, mas é meio isso, um conceito do que é aquilo. E a gente, esse ano, tem um desafio grande no festival, porque a gente também tem muito menos recursos, e a gente está fazendo uma aposta assim, vamos ver se as pessoas vão pelo festival, a gente quer que as pessoas vão assistir o festival radio, independente de quem toque. E a gente tem um retorno bacana de algumas pessoas, dizer assim, eu vou, não conheço o que vai tocar aí, ouvir um ou outro falar, mas eu vou, porque eu sei que a curadoria é bacana, eu sei que os nomes que vocês... vocês filtram nomes bacanas, e vocês estão querendo apresentar coisas. Então, assim, e acho que é a ideia de todo mundo, fazer um festival que as pessoas vão para o do sol, independente de onde seja, confia na curadoria, na programação, e na estrutura. e eu acho que isso é importante, você fidelizar esse público. E a gente tem esse grande... Eu acho que a gente conquistou já isso um pouco, e senão a gente tem... A gente tem, já entrando um pouco nessa coisa de curadoria, a gente tem uma coisa lá no festival que a gente evita botar um grande headliner, por exemplo. Sei lá, a gente é um festival de, digamos, música brasileira contemporânea. Céu dificilmente vai tocar no festival, e a gente adora Céu, mas a gente não quer que as pessoas cheguem tarde para ver o show de Céu e perca o resto. A gente não quer um headliner. E tem, Karina Buta, o ano passado, mas é um headliner que está quase na mesma dimensão do resto. Tem nomes mais desconhecidos. Então, a gente pensa muito nisso, que as pessoas têm que... A gente não divulga a ordem de show, por exemplo, apesar de que é meio óbvio que o grande vai tocar no final. Mas a gente faz assim, a gente quer que as pessoas entrem no festival cedo ou assistam os shows. A gente quer que o festival seja atrativo e não a atração, não a atração isolada. Aquele conjunto de coisas ali, aqueles cinco artistas do dia, a feira, o local, toda a produção que a gente faz do evento. A gente quer que isso seja atrativo. Eu acho que isso é bacana. E eu falei da festa porque é isso também. A gente faz uma festa de música brasileira, as pessoas sabem o que vão encontrar lá. É uma balada que você não vai ouvir Anitta, você não vai ouvir O Sucesso da Moda, mas você vai ouvir música brasileira lá de Melo das Antigas e vai ouvir um novo lançamento de, sei lá, Inconsapiência. Então, tem um conceito aí. Você sabe o que vai encontrar. Você está vendendo o que não é uma banda, não é um som só, é toda uma coisa em volta disso. É isso. É difícil isso aí mesmo. No nosso caso, que é texto maisinho, mas no nosso caso, que é pequenininho, o pessoal manda mensagem de que hora que vocês vão começar a tocar. Eu falo, um evento começa a 1 da tarde, vai até a 5 e tal, são três bandas, mas que hora que vocês vão começar a tocar? Eu sei que isso não é só daqui. Por exemplo, eu estava lá no Coma, a nossa banda esteve lá, e isso aconteceu muito lá. Os shows bacanas do início, tanto a gente perdeu, cada showzasse que teve, um pouquinho de gente, não vai chegando o final, vão chegando os mais conhecidos, aí a galera vai chegando. É o grande desafio para o festival. E isso que ela falou, de a gente estar acostumado com coisas de graça, é um problema que acho que a música vive. Acho que a nossa geração ainda pegou comprar disco e tal, mas as gerações mais novas, música está na internet de graça, não precisa pagar por isso. Então, se acostumar as pessoas a ver que aquilo tem uma vida por trás, realmente é difícil mesmo. E a gente tem uma sorte, no festival das duas edições, a gente teve um bom patrocínio, mas, por exemplo, o programa a gente faz de graça, há dez anos, a gente não ganhou dinheiro fazendo, a gente é voluntário da rádio. Mas é uma coisa que a gente acha importante e tem rendido de outras formas. E eu penso muito isso como jornalista. Eu não trabalho mais em redação há quatro anos, acho. Quatro anos, mais ou menos. Eu resolvi ser freelancer. Eu falo, velho, é muito bom, se você souber controlar. É a mesma vida de um músico. Eu vejo meus amigos de músico aclamando, velho, eu tenho a mesma vida, eu tenho que me virar de mil coisas. O que eu menos ganho dinheiro hoje é escrever em matéria. Eu mal ganho. Mas, como DJ, como participo de comissão julgadora ou outras coisas, eu ganho. Mas eu acho que o músico também tem que pensar assim. Talvez ele não ganhe direto tocando, mas, de outras formas, ele vai ganhar para sustentar até a banda dele ou a carreira dele enquanto ele não ganha. Então, eu acho que é... Não existe fórmula, eu acho. Acho que cada um tem que encontrar o seu caminho e tem mil possibilidades aí abertas. Camila, do Festival Transborda. Acho que uma coisa que eu queria falar para você, Marcela, é que você falou uma coisa que eu fiquei aqui na minha cabeça, que como que começa a planilha se eu não tenho verba? Sua verba é zero, seu planilho vai começar a ser negativo, você tem que começar a entender quantos ingressos você tem que vender, qual o ticket médio de bebida que aquelas pessoas vão estar, quanto você precisa para equalizar a parada. Entendeu? Então, mesmo que comece do zero, é bom começar a planilha. Não é, Ana? A louca das planilhas. Ela é muito melhor do que eu nela. Então, isso é uma coisa que eu acho importante a gente, nessa onda que é um business, que a gente tem que fazer investimento, que a gente quer investir nas coisas que a gente acredita, comece do zero e vai construindo a partir daí. E até, para mim mesmo, o conselho de não ficar presa no prejuízo, porque você tem que pensar longe mesmo. Legal demais isso que a Miriam falou. Eu ia falar uma coisa parecida. Tem uma frase que eu acho que é do Vanderlei Luxemburgo, que ele falava que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, para a gente, a vontade de ver aquilo se realizando tem que ser maior do que o medo de tomar o prejuízo. E saber que prejuízo faz parte, aqui na Autêntica, que o primeiro ano a gente fazia muito isso que a Ana falou. A gente precisa de 30 mil por semana para pagar as contas, para ficar no zero a zero. Se um final de semana chega a segunda-feira, a gente olha lá, entrou 5 mil, significa que no próximo fim de semana a gente vai ter que ganhar 55, porque a gente vai ter que ganhar os 30 daquela semana e vamos ter que cobrir os 25 da semana anterior que não entraram. E é assim, sabe? Mas aí chega uma hora que essa conta vai mudando, a gente espera. Mas o Claudão está aí para mostrar que é assim. A gente começa mesmo lá atrás e dá um medinho mesmo, mas a vontade de ver a coisa acontecer é tão grande que a gente encara isso e vamos em frente. Começa isso que a Mir falou, começa do menos 50 mil e vai começando. É isso. Isso como um incentivo mesmo, porque é uma coisa que é comum de todos os participantes da mesa, do Transborda, imagino que da Quente também. A gente começou porque a gente via um buraco ali que a gente queria, o Transborda mesmo. A gente começou a trabalhar na primeira reunião do Transborda, em 2008, a gente falou, porra, do Coletivo Pegada, antes de a gente imaginar que o Transborda ia virar o que virou. não tem um festival que as bandas independentes toquem. Tem cidade dos festivais Belo Horizonte, tem feat, tem fic, tem fad, tem fã, tem não sei o quê, e cadê a música independente, cadê o grande evento que chama atenção para isso? E aí foi dois anos trabalhando o conceito dentro, em grupo, e nos vários eventos na obra, querido, saudade, que bom que eu pus meu tijolinho lá. E, desde o primeiro evento, esse lance do conceito que o Luciano falou, muito forte mesmo. Então, o nosso primeiro evento teve duas bandas e o que a gente quis investir foi fazer o pôster em serigrafia para a gente poder aproveitar as telas da serigrafia para fazer camiseta, porque aí, além, depois do evento, ia continuar rodando a marca do Pegada ali. E a gente, nas primeiras festinhas, também fazia jello shot para todo mundo, que aí era o nosso incentivo da galera a chegar cedo, chega cedo que você ganhe uma jello shot. Então, assim, e trabalhando essas ideias e preenchendo o seu evento de conceito e de incentivo e estímulo para o pessoal. Ontem, o Maurício Pereira, no debate, falou que é tanta informação, não só de música, que é difícil mesmo. E você tem que estar em um diálogo constante para conseguir alcançar, estourar a bolha, que a gente fica muito, às vezes, restrito ao acesso. Daí eu queria fazer um... Desculpe a minha intervenção, mas quis fazer parte. Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo, mais ou menos, porque a música eletrônica é bem diferente do que o rock, a música autoral que está sendo dos outros participantes. Eu queria entender se vocês pensam em fazer show, show com bandas de música eletrônica, e se os outros palcos pensam em receber apresentações que recebem seus festivais momentos da música eletrônica. Mais, não sei, melhor palavra. Em relação a bandas, a gente já recebeu, já, algumas vezes, acho que a nossa primeira banda de música eletrônica foi o Teto Preto, que é uma banda de São Paulo, e eles trabalham... É um trabalho incrível, que tem uma parte que é eletrônica, é uma parte que é instrumental, e tem vocais, e a apresentação tem performance. Eles mexem muito com esse lado da música brasileira também, então, a música é em português, e a gente também já recebeu a Sibeli, que é uma artista plástica, enfim, ela é uma mulher que faz de tudo, ela é uma multiartista, e ela foi, acho que, a nossa última, nesses termos, foi a última apresentação que a gente teve, mas a gente sempre recebe outros tipos de artista na nossa festa também, a gente incorpora performance, a gente chama pessoas para fazerem projeção, qualquer tipo de intervenção artística, e a gente tem, sim, muito interesse, acho que o que a gente mais busca agora é incorporar outros tipos de artistas dentro da nossa festa, sem que saia também da nossa proposta, mas eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa legal, às vezes é difícil de viabilizar isso, só que eu acho que dentro do, pelo menos assim, dentro do meu conhecimento da música eletrônica, as pessoas têm uma disposição muito grande em fazerem as coisas e participarem, sem o intuito muito financeiro da coisa, sabe? Pelo menos a gente já recebeu artistas que o cachê foi, assim, reduzido porque a pessoa queria participar, sabe? E a gente já falou, olha, não tem como a gente pagar isso, mas a pessoa falou, não, eu quero, eu quero ir, eu estou a fim de participar. Então, acho que tem esse lado também meio... Eu não sei se... Não, não é, né? Acho que a gente queria fazer parte, eu ia falar caridade, mas não é caridade. É porque tem uns valores que são tão altos que, às vezes, a gente fica assim, nossa, você está sendo muito gentil, né? Acaba que vira uma gentileza, assim. Mas eu acho muito legal misturar um pouco essas esferas, assim, sabe? Você quer falar? Sim, é. E tem os... Porque as pessoas, quando pensam em música eletrônica, eu acho que elas pensam muito na participação do DJ ali mixando música, mas a gente tem muito live set, que a pessoa faz a música na hora. Então, é meio que... Ele leva os aparelhos, é música eletrônica. Sim. Sim, sim, exatamente. E aí ele tem os aparelhos próprios, mas a música é ao vivo, na hora. O do sol a gente recebe, a gente... O do sol recebe tanta gente, a gente tem em torno de 40 artistas de fora no fim de semana e 40 locais. Realmente é uma mostra muito grande. A gente começa cedo e vai até altas horas da madrugada, no sábado e no domingo. A gente começa cedo também e vai até meia-noite. Mas a gente tem muito bandas que têm uma coisa eletrônica junto. Realmente, só o DJ, mesmo que mixando na hora, etc., a gente nunca fez, eu acho. Tenho que lembrar, mas a princípio não, a gente faz MCs, essas coisas assim, pessoas, sei lá, que trabalham com música eletrônica, mas não exclusivamente. Esse ano, a gente vai fazer a primeira edição na praia, que talvez tenha um pouco mais a vibe, que possa entrar um pouco mais nessa... É, o after na praia é uma coisa que vai rolar, estamos ainda decidindo como é que vai ser. Até porque, esse ano, a gente vai começar de três da tarde do sábado e vai até às 23 horas do domingo. A gente não vai parar. Pois é, a minha equipe está amando essa história. Quer dizer que eu não posso ir para... Não preciso ir para casa? Não. E o hotel é do ladinho, entendeu? Não preciso ir para casa. E aí tem o after, e aí tem, por exemplo, de manhã, porque é na praia mesmo, uma pessoa pode ir para a praia, tomar banho de mar. Aí a gente deve colocar um som, um chillout, porque também o povo acha que música eletrônica é só pancadão. Tem vários... Eu não sou uma profunda conhecedora de música eletrônica, já faço aqui minha culpa, mas eu acho que os festivais têm a cara dos seus donos. Então, como eu trabalho muito com música independente brasileira e com várias, e com artistas do nível da minha banda, das bandas que têm em Natal. Então, é isso que vocês vão ver no Do Sol. A CEL, por exemplo, eu não considero muito headline assim, porque eu acho ela nem tão grande. A headline, para mim, é a Carol Conká, é a Baiana System. E aí, essa coisa que você falou dos valores, também acontece nas bandas, entendeu? Nas bandas do circuito dependente. Só acontece. Se não acontecer, a gente não consegue viabilizar também, porque é caro, as passagens são caríssimas, tem excesso de bagagem. As bandas é um pouco mais completo porque elas têm mais gente. O cara que é DJ tem ele, um produtor, fica um pouco mais barato para ele abrir mão. Os artistas, bandas, elas vêm na tora também. Às vezes, é um pouco mais caro que um DJ, mas é também aquilo que eles podem fazer. O Do Sol, por ter uma história já de tanto tempo, e as pessoas querem ir também para o Do Sol, elas querem fazer até um problema, porque fica difícil. A gente, apesar de ter 70 shows no fim de semana, não dá para abarcar todo mundo. Aí a gente consegue uma negociação diferenciada, também, por causa disso. Mas é uma coisa que se constrói. Que bom que vocês já estão arrasando nessa construção. Eu queria fazer só uma provocação aqui. Eu acho que cai bem de encontro aqui o que a gente está discutindo, que é o seguinte. Eu tenho lido bastante sobre projetos e desenvolvimento de projetos e tal coisa. Eu li um negócio superinteressante que eu acho que cabe totalmente aqui no que a gente está discutindo, que é o seguinte. Todos nós estamos falando de projetos aqui. Certo? De como viabilizar uma ideia de que você tem, que acha legal, que ninguém está fazendo e que você acha que precisa de fazer. a Ana Morena falou um negócio que eu achei sensacional. Eu escrevi exatamente as palavras que você falou, entre aspas, que é assim, a gente não pode fazer outra coisa, senão a gente morre. É isso, é isso. Mas o lance é o seguinte, o que eu tenho pensado ultimamente que é o seguinte, quando a gente pensa em falar de desenvolver projetos, todo mundo pensa assim, qual é o objetivo que você quer atingir com o seu projeto? E quando, na verdade, eu acho que a gente devia pensar no seguinte, qual é o tamanho da pica que eu estou disposto a carregar para poder realizar esse projeto que eu estou afim de realizar? Ou seja, qual é o tamanho do problema que eu vou ter que resolver para fazer esse negócio acontecer? Porque, assim, a ideia de fazer um negócio bacana, de ter um resultado legal, todo mundo tem, mas, assim, o que eu acho que diferencia é você decidir que você, se tiver um preju, você vai aguentar esse preju, você vai carregar esse preju. O que vocês pensam disso coletivamente? Sua fala aí, a delas, me lembrou uma história, porque a gente começou fazendo um programa de rádio. Obrigado, está ouvindo? Eu, Beto e Rony, e, apesar de eles serem músicos, eles não rodaram tanto esses festivais independentes como eu, como jornalista. Então, a gente tinha vários embates, naquele momento que tinha aquela coisa de fora do eixo, aquelas discussões todas. E eu defendi os festivais. Aí eles falavam assim, porra, velho, mas o cara faz um festival grande, bota um monte de banda e não paga direito, não era melhor ele enxugar. Aí eu falo, velho, mas nem sempre ele ganha dinheiro. Eu falo, então, por que ele faz? Eu falo, velho, ele faz pelo mesmo motivo que você toca. Pelo mesmo motivo. Só que aí, eles só foram entender isso esse ano, porque esse ano a gente está sem grana e eles viram assim, velho, a gente tem que fazer, a gente não tem que pagar direito. A gente começou a receber um cara de lá, de Salvador, postou assim, tem festival, mais ou menos, tem festival que convida o artista e pede para ele não tocar durante dois meses. E aí, nem foi dois meses, mas ele botou dois meses. inviabiliza a carreira, não sei o quê, inclusive eles são músicos, ele nem disse o nome. E aí eu falei para eles, velho, vocês estão vendo agora, para os meus sócios do festival, vocês estão vendo o que a gente discutia, só que vocês estão do outro lado. E isso me leva a pensar que a gente tem que entender muito do outro lado. Eu não tenho banda, para mim é cômodo, mas eu sempre entendi muito do lado dos festivais e das bandas. Claro que as bandas também, porra, quer dizer, então, você vai botar a banda que toca de graça, então, o não vai ser pelo mérito artístico, vai ser porque era de graça. Eu falei, não, depende. Então, acho que assim, tem várias discussões aí que são importantes. E eu acho que o fundamental é o músico entender o festival, o produtor, a casa, a casa entender o músico. Tem gente que lá de banda, tem uma casa igual a sua lá que eu faço a festa, que a galera fala, pô, mas é a cômodo, mas a cômodo não abre para a banda não. Eu falei, velho, eles precisam ter um dinheiro mínimo para pagar as contas. Se ele botar a sua banda que não leva público, ele vai pagar para você tocar. Então, assim, e às vezes o músico não quer entender. E claro que o músico, acho que assim, a banda, o artista é o principal, está acima de tudo, mas ele precisa entender que não é porque ele é artista que ele está acima e que tudo tem que ser para ele, porque ele também tem que abrir mão. Então, eu acho que falta às vezes esse entendimento de projeto. O que é um festival? Qual a função dele? E aí, eu nem respondi para esse cara, a gente tem essa política, não vamos responder, porque não resolve, ainda mais que o cara mais novo, houve essa coisa de Facebook, de vou resolver tudo no Facebook, e a gente não queria entrar em polêmica. E é um cara que até joga bola comigo, porque é o mais engraçado de tudo. Não, eu não quis entrar na discussão, não. quebrou a sua canela no Facebook. Não, ele até jogou no meu time ontem, não foi de boa. Mas, assim, é de entender que são projetos, que a gente quer que o festival, o festival tem uma função ali na cidade, o festival tem uma, e claro que a banda tem, claro que a casa tem, mas é se entender. É só ele dizer, velho, nesses termos, porque é um cara que está, no momento, muito bem, está enchendo os shows dele, está ótimo, e é só dizer, velho, dessa forma eu não quero, era muito mais simples. E de perguntar é assim, tem que ser dois meses, nem eram dois meses, foi um mal-entendido, era assim, a gente pede só que, um mês antes você não fizer show, é bacana para a gente, porque a gente quer também que você leve público para o festival, que é importante. E é só um entendimento, na verdade. Só que, às vezes, eu acho que falta essa tentativa de entender, de compreender que, assim, eu não quero tocar em Natal, no do Sol, nessas condições, mas eu tenho que entender por que ele está oferecendo essas condições. Que, assim, é nessas condições, para mim não é legal, então eu não vou, eu não estou afim de entrar no carro, eu já tenho, sei lá, Rony, tem mais de 20 anos de carreira, é um cara que nem gosta tanto de viajar, ele não está afim de entrar no carro com os músicos, apertado, ele não está afim, faz parte, não tem que estar afim, ninguém tem que estar afim de nada. Então, eu acho que é só entender, criticamente, eu acho que tem que ter crítica, sim, tem que criticar, não paga cachê, por quê? Porque eu lembro que, eu não quero entrar nessas polêmicas do Fora do Eixo, mas eu lembro que, no auge da polêmica do não pagar cachê, eu estava no Calango e eu vi que Pablo pagando cachê para o Bruno, então, assim, ele mesmo vendia uma coisa que ele não fazia, ele pagava cachê. Então, eu acho que é isso, é a gente se entender melhor, assim, quais os problemas e qual o problema do outro, porque todo mundo está no mesmo barco, ninguém está sobrando dinheiro. Paulo André faz o Abriu Pro Rock, às vezes, com muito dinheiro, às vezes sem dinheiro. O meu festival, no primeiro ano, a gente começou, a gente passou na edital na Natura, todo mundo achou o festival rico, e esse ano a Natura anunciou que está apoiando a gente, mas não está pagando, sei lá, 30% do festival, a gente vai para a bilheteria, vai na louca, vamos na bilheteria, é isso aí. Só que nem todo mundo entende isso, ainda mais quando se anuncia, a Natura está apoiando o festival radioca, pô, os caras estão ricos, vou... Então, é entender que existe a dificuldade de todo mundo, não só da banda, claro que a banda é o principal, que ele paga ensaio, e entender a dificuldade da banda, que às vezes também acho que não se entende, que o cara não é, de repente, chega lá e toca, o cara tem que ensaiar, o cara tem que... Tem várias... Então, eu acho que às vezes falta muito esse entendimento, que eu acho que é um problema, não só da música, é um problema político que a gente está vivendo, humano, de entender, dialogar, entender o outro, e não partir primeiro para a polêmica no Facebook, ou para a agressão, ou não sei o quê. É aquele negócio da rede, da cena, ser uma corrente, não é, velho? Cada um ser um elo dessa corrente, assim. Manda, velho? Então, já são três perguntas aqui que estão rolando ao mesmo tempo. A da da Mi, tem a sua, tem a dele de público. A sua pergunta foi sobre DJs em festivais, certo? O que ela trouxe no festival? O que ela trouxe, por exemplo. Pois é, então. O que acontece? Fazendo um paralelo de tudo isso, esse ano a gente fez o Festival do Fundo do Mundo, que o Claudão até tocou, e foi a primeira vez que... Foi legal para caralho? Foi ótimo. Foi a primeira vez que a Deserto saiu do Stoner, foi a primeira vez que a gente realmente saiu. Só que a Deserto Elétrico também tem o nicho eletrônico, é o Deserto Eletrônico, que a gente faz festas de eletrônico. Mas, quando a gente fez o Festival do Fundo do Mundo, a gente quis juntar punk e rap. E elas são um festival só sobre punk e rap. E essa coisa do eletrônico, essa coisa de colocar bandas e DJs, e colocar MCs, foi ótimo. Eu achei a mistura ótima, eu achei que foi interessantíssimo, quer dizer, tudo intercalado. A gente teve Claudão, depois de tocar BCC, e depois teve As Mercenárias, e teve DV no mesmo dia, e Garotos Podres fechou. E foi ótimo. Foi bem legal. Mas, assim, eu não sei se isso encaixaria no Stoner. Eu tenho a proposta de fazer um festival de Psicodélia ano que vem dos mesmos moldes do Psicodália, mas não é um festival de Stoner com eletrônico. É um festival de música, em geral, que vai ter os dois momentos separados. Eu não consigo ver essas coisas se ligando muito quando é muito nicho. Quando os nichos são muito específicos, é muito complicado. Até porque o público não entende muito bem. Eu acho que a galera que é muito focada no nicho, eles não estão tão abertos também. Eu não quero ir lá ver essa banda se eu tiver que ver essas duas aqui no meio também. Porque os festivais são muito longos também. É difícil pedir para alguém ficar 12 horas vendo seis bandas que eles não querem realmente ver. E, ainda mais, quando os festivais não têm uma abertura gigante, não têm espaço demais para o cara fazer um milhão de coisas dentro do espaço. Enfim. Acho que é isso. Por favor. Fique à vontade. Valeu. Estava me lembrando na época de escola, aqui, tipo, levantando o dedo. Não, o que eu vou perguntar tem um pouco a ver com isso que você disse, na verdade, com várias coisas fragmentadas que foram surgindo. Um é sobre a questão da curadoria. Como é que funciona no caso de vocês? Se vocês escolhem alguns amigos e chamam para uma cerveja e ficam levantando nomes, como que isso acontece? Que é uma curiosidade grande que eu tenho. E outra coisa que está atrelada a isso é line-up. Porque é uma coisa que me frustra muito, mas, principalmente, em festivais grandes, é colocar duas bandas que me atraem no mesmo horário. E isso é muito comum. Em festivais grandes que têm mais de um palco, eu não sei se é o caso. Então, queria saber de vocês a visão que vocês têm disso. Não sei se os festivais passam por isso ou não, mas qual é a visão de vocês disso e que tem a ver com uma coisa que a gente falou mais cedo de como fazer as pessoas chegarem mais cedo. Eu acho que a gente está muito na era da experiência. Então, eu acho que construir um line-up fluido é uma coisa que é muito legal, que impacta muito a minha experiência de público e que me faz chegar cedo. Então, às vezes, não é exatamente colocar um som, uma banda forte cedo, mas, às vezes, um pocket show interessante ou uma jam ou alguma coisa que vai caminhando até chegar num auge. Então, se vocês pensam nisso também, acho que é isso. Então, como é o processo de curadoria e construção de line-up? Eu acho, principalmente em festivais que têm um diálogo maior e que são mais voltados para a diversidade dentro da música independente, que é muito interessante dividir a curadoria com quem você confia, com quem você acha que tem base para aquele... Por mais que você tenha uma visão ampla quando você faz esse trabalho mais diverso, é bom você ter alguém que tenha mais propriedade para falar daquilo. Eu gosto de reunir sempre uns cinco, três a cinco pessoas para discutir, debater antes de soltar a programação, principalmente por conta também desse desenho que eu acho que é quase o trabalho artístico, de casar uma coisa com a outra para ter um nexo na programação, que uma coisa às vezes vai emendar na outra, que vai ficar mais quente ali, que vai terminar no show. Porque às vezes não é tanto botar as bandas mais novas cedo e a banda headliner lá em cima. Se a banda, se o headliner for o Silva, que é um show mais morto, você botar um rato de porão antes dele, tipo, quebrou tudo, eu acho. Tem essa dinâmica que eu acho que muitos festivais constroem muito legal e o lance de ter coisa paralela, onde eu vi isso mais legal acontecer foi no do Sol, que são quatro portas, uma rua com várias casas e você tem que escolher qual que você quer ver. Isso é a vida, você é tipo, eu vou ver ali, vou perder ali, hoje eu prefiro ver aquilo ou aquele, acho bacana isso. É interessante para um festival, dá uma dinâmica interessante, que cada um pode, você, antes de pesquisar todas as bandas, saber o que vai tocar, conhecer para se programar, porque aí faz você conhecer as bandas antes. Quando eu fui no Lollapalooza pela primeira vez, eu achei estranho aquele palco, um longe do outro, mas eu tive que anotar no caderninho, olha, eu vou ver esse, depois eu vou ver aquele, isso eu já vi, eu quero conhecer aquele novo, porque acaba que você ouve as músicas antes de ir para o festival. No caso do do Sol, eu vou começar por essa coisa que você falou de ter duas bandas grandes, por exemplo, em grandes festivais, é proposital, é feito de propósito isso, justamente para dividir o público, se você tem um festival que dá 50 mil pessoas, se as 50 mil pessoas forem ver uma mesma banda, lascou o festival, vai ter morte, vai ser uma desgraça. Então, é proposital, e assim, que bom que você pode escolher entre aquelas duas bandas, você podia ter só uma e aquela, entendeu? eu penso assim, porque assim, diga. Esqueça. Acabou. Não faça isso, você vai perder os dois shows, não rola. Mas assim, no caso do do Sol, como o João falou, eu vou falar do do Sol até ano passado, porque esse ano é tudo novo, nem eu sei como é que vai ser. A gente tinha uma rua com vários galpões, a gente fechava a rua no começo e no final, eu adoro esse formato, é uma pena que a gente tem que sair de lá, a gente está saindo por uma questão estrutural, que eu tenho uma série de artistas que eu não tenho mais como fazer, porque são galpões antigos, não tem saída para trás, os artistas têm que passar pelo meio do público, é sempre abarrotado de gente, é uma confusão, enfim, a gente decidiu que já tinha dado a nossa contribuição nesse formato e que ia para um novo. Então, os artistas têm vários galpões, tem um galpão que cabe 1.500 pessoas, outro que cabe 400, outro que cabe 800, outro que cabe 150. Então, o line que a gente faz é de acordo com o público e de acordo com esse fluxo de pessoas. Por exemplo, teve um ano que a gente teve um problema, ia ter o Matanza, que faz tempo isso, ia ter o Matanza, ia ter uma outra banda de rock mais pesado também, que era justamente para dividir o público do Matanza. O Matanza ia tocar no palco maior, que era o 1.500, e a outra banda ia tocar no palco de 800 pessoas, então ia dar tudo certo. Eram os últimos shows da noite. Essa banda teve um problema, não se apresentou. Foi um desespero, porque eu não tive como colocar outra banda em cima da hora, e todo mundo quis ver o Matanza e não coube, e ficou o povo lá de fora achando ruim porque queria entrar. Então, essas coisas são propositadas. Muita gente às vezes reclama, e você diz, gente, mas é propositar isso mesmo, é feito para isso. E tem a coisa das bandas de você criar a possibilidade das pessoas chegarem cedo. No nosso caso, como a gente tem um trabalho, o Festival do Sol não é assim, ai, buf, Festival do Sol. Não, a gente tem ao longo do ano inteiro um trabalho. Então, as pessoas já estão acostumadas a ver, por exemplo, os artistas locais tocando. Os artistas locais em Natal têm muito público. Tanto é que, há uns três anos atrás, a gente fez um festival onde os headliners eram todos potiguários. Tinha o do Sol, que é uma banda incrível de lá, que tocou por último. No outro palco tinha uma banda de reggae, que foi, inclusive, uma das únicas vezes que a gente fez. E lotou, foi um dos dias mais lotados. E no do Sol, a gente consegue que as pessoas cheguem lá três e meia, quatro horas, quatro e meia da tarde para ver as bandas novas, porque as bandas novas, como elas fazem esse trabalho de gravar direito, de lançar um clipe, de estar tocando, de fazer junção com outras bandas. Então, isso gera um interesse do público para ver aquilo. E a gente faz, no do Sol, shows surpresas. A gente tem um container que a gente bota na rua. Nessa rua não tem show, só esse container. Que aí a banda está de bobeira, a gente diz, vai lá tocar. Então, a banda que ia tocar de 11 horas da noite vai dar um pocket show ali de 15 minutos. Então, a plateia acha isso legal e acaba chegando junto. Esse ano é todo diferente. Então, esse ano eu não posso falar ainda. Ano que vem eu volto aqui no Sonance para dizer se foi legal, se as pessoas curtiram a praia e pronto. Conta a curadoria do Radio Oca. É rapidinho. A curadoria, como eu toco no Camarones e Anderson que também toca no Camarones e a gente viaja muito, normalmente a gente faz a curadoria nos shows do Camarones ou nas cidades onde está rolando o show do Camarones porque a gente vê o show. A melhor coisa para mim é ver o show. É muito difícil colocar uma banda que eu nunca ouvi falar, manda um vídeo, aí você assiste, legal, mas aí eu vou sempre procurar um ao vivo porque clipe, esse tipo de coisa é muito complicado. Então, acho que tem que tocar e tem que chegar a gente de uma forma espontânea. Por exemplo, se eu estou lá em casa e de repente aparece fulano, ai, vi o show da banda Espigão. Foi incrível, maravilhoso, meu Deus do céu. Aí, legal, Espigão, massa, legal, dou um clique, boa música e tal. Aí, daqui a pouco, meu Deus, fui no show do Espigão em São Paulo. Ai, eu fui no show do Espigão no Rio. Ai, eu fui... Cara, essa banda está fazendo acontecer, acontece. Ou então, eu nunca vi uma banda como eu vi a Luciana Luz, não, Luciana, Larissa Luz, um artista baiana. Juro, eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher. E é a coisa mais maravilhosa do mundo. Gostaria muito de lavar ela no Produssol, só que o line já está completo. Fiquei chocada. Então, o show faz mais a coisa acontecer do que mandar material. O show ou chegar espontaneamente. Ter 10 mil views ou 10 milhões de amigos no Facebook isso não faz a menor diferença. Eu até fico constrangida quando o povo vem nos releases, esses negócios, não gosto, não. Nego fala assim, minha banda já tocou na novela da Globo. Eu falo, velho, você tem coragem de falar isso para os outros? Aproveitando o gancho que você vai falar agora, eu queria te perguntar uma coisa que eu achei muito interessante, velho. Eu fucei o site de vocês. E lá embaixo no site de vocês tem uma partezinha que fala assim, quer sugerir alguma banda para o festival? entre em contato com a gente. Conversa sobre isso um pouco para nós. Rapaz, eu acho que a gente recebe muita sugestão, até mais os artistas, mano, do que o público. Eu acho que o público tem confiado muito na gente com curadoria, acho que pelo histórico de Rony e Beto como músicos, há um bom tempo, pelo programa de rádio também já tem um bom tempo, e a gente tem um retorno bem bacana e surpreendente, às vezes, a gente acha que só o público específico ouve mais caixa de supermercado, ver a camisa, eu ouço o seu programa, o cara do Uber, o taxista, então, é bem legal isso. A gente ainda não conseguiu levar esse público, o público médio de Salvador para o festival, a gente leva, acaba sendo o público que está nas casas, que está normalmente no show, e pouco desse público além. A curadoria, eu acho que é uma grande costura de várias coisas, eu acho que tem uma diferença do Do Sol, porque o Do Sol, o que toca lá no dia, tocou no festival nosso inteiro, porque a gente só teve duas edições, e foi em 2015 oito atrações, e em 2016 oito atrações, e esse ano vão ser dez. Então, é muito enxuto, um palco só, é muito enxuto, então, a gente tem que ser muito certeiro. E aí tem várias coisas que a gente leva em consideração que faz a gente se matar. Se a gente chamasse mais gente, não ia rolar nunca. Então, são nós três e Carol, a produtora, debatendo muito e tentando... Corta aqui, corta aqui. Por exemplo, não é nem defendendo o seu, acho que nem rola isso. Em alguns momentos rola, mas é menos isso. É mais assim, por exemplo, a gente quer que o festival seja muito diverso. A gente não quer que o cara vá lá que gosta de rock, e ele não vai ter só show de rock, ele vai ter que ouvir outra coisa. E, assim, é um grande desafio. Esse ano a gente vai ter Farfuna Alaska, sem dúvida, a coisa mais pesada que já tocou no festival na história. E é um grande desafio, porque, para o resto, eles distoram. Mas a gente quer isso, a gente quer essa provocação, e a gente tem conseguido. A gente fez um show de rap uma vez no primeiro ano, que muita gente falou assim, pô, não gostava dessa banda, eu vi, não gostei, e foi muito legal. Porque eu acho que o festival serve para isso, a gente acha que tem essa função, e o programa é isso. O programa a gente toca, sei lá, Farfuna Alaska e toca Zé Manuel, no mesmo programa, às vezes, sem problema. E a gente quer que o festival seja um reflexo disso. Então, é difícil, com oito atrações só, agora são dez, melhorou um pouquinho, a gente, primeiro, ter diversidade de estilo, segundo, ter diversidade de origem. no programa a gente fala muito isso, que a gente defende que essa cena atual brasileira, diferente do que foi muito tempo atrás, não é focada em Bahia, Rio e São Paulo, um pouco BH, um pouco... É muito mais amplo. Tem, sei lá, tudo bem, a gente tem João Donato do Acre, mas ninguém remete João Donato ao Acre. Ele é um cara do Rio lá, é do Acre. É, ele é ligado àquela coisa que rolou no Rio. E eu acho que essa cena atual brasileira é muito menos isso, é muito mais diversa. Você vê Nevilton no interior do Paraná, Minibox Lunar do Amapá, Far from Alaska de Natal, Camarões de Natal, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso, eu acho muito marcante nesse momento atual da música brasileira. A gente faz isso no programa, a gente sempre fala isso, e a gente tenta fazer isso no festival, que é outra dificuldade. A gente tentar não ser um festival, porque seria muito fácil a gente pegar os nomes de Salvador, os nomes mais bombados que estão em São Paulo e Rio, e se acomodar com isso. A gente se provoca, não, a gente tem que ter uma coisa, a gente tem que tentar trazer. Esse ano a gente vai trazer, nem anunciei ainda, vou falar aqui, a banda Morfo de Alagoas, e é outra coisa que a gente se preocupa, é sair só do hype. Porque nessa nossa cena também tem o hype, também tem os nomes, todo mundo está falando agora de Johnny Hooker, Inconsapiência. Então, Morfo está completamente fora disso, dessa discussão, completamente, vamos tirar de lá e botar aqui. Então, a gente tem essa preocupação. Isso, e aí fica aquela briga de headline que não tem. Como não tem? Não tem a gente que define quem que é, na verdade. É. Não, mas é porque, por exemplo, se a gente colocasse Tulipa num dia, o Baiana Cícero nunca vai tocar porque é de Beethoven. E eles dois têm uma coisa assim, nossos projetos não tocam, eles têm uma... Nem toca na rádio, só quando eles não fazem. mas, por exemplo, você falou Baiana, e Karol Conká. A gente pensou em Karol Conká, mas, assim, é muito caro, é muito diferente disso, então, é outra costura que a gente tem que fazer. E a gente tem que fazer? E a gente tem que fazer? Às vezes a gente fecha um nome, só que o nome só pode aquele dia, e, porra, era melhor mudar, e aí não consegue. Então, essa costura também para fazer essa coisa do dia é difícil para caramba, porque tem vários fatores. Por exemplo, o Mofo. O Mofo, eu acho que vai ser a banda que vai ter menos público lá para assistir. Mas tem que estar lá. E a gente não vai pegar uma banda de Alagoas, que vai de carro, uma banda que tem quatro discos lançados para abrir o festival. A gente não quer isso. Então, aí é outro desafio, é tentar... Mas também é uma banda que não pode... É uma banda muito viajandona, o show é mais paradão, que é psicodélico. Sim, sim, sim. A gente toca no programa, o programa ajuda para caramba. Mas, mesmo assim, o show não vai ser... Não dá para ser um horário de muito pico, porque é um show mais para baixo. Então, a gente vai fazendo essa ligação assim. É um grande desafio. Eu gosto muito, eu acho assim. E tem uma dificuldade, porque, por exemplo, o Rony é um cara que viaja muito pouco. Beto está viajando muito com o Baiano, às vezes ele consegue ver shows. Eu acabo sendo o cara que eu vi até... em 2015, eu vi a Láfia e a Carne do Ocilano do Sol e apostei para os caras. Velho, os caras são dois shows foda que eu acho legal ter aqui. E aí rola uma confiança, porque eles sabem que eu assisto muito show. Então, rola muito diálogo. E, assim, rola porrada, discussão. Teve uma... Esse artista que botou no Facebook, eu defendi, eu achava que ele tinha que estar no festival. Só que eles achavam que não. E rola muito debate por conceito, por... Ah, eu acho que distorra um pouco do que é a gente. E a gente, como é muito enxuto, a gente se preocupa muito com muita coisa, porque cada banda que tocar ali vai representar algo muito importante para a gente. Então, a gente tem uma preocupação. O bacana é, por exemplo, a gente nunca pensou assim, pô, vamos abrir espaço para as mulheres. Pensado. Mas sempre tem mulher. Sempre. Naturalmente. Eu acho melhor ainda. Naturalmente, tem mulher no palco. Aí a gente vai chegar, pô, está faltando mulher. Mas nunca precisou, isso que é legal. Por merecimento. Ano passado, teve mulher para pôr no palco. Esse ano tem também. E a outra coisa que falou de shows, eu só lembro disso como eu fui duas vezes para o Minha Vera Sound, em Barcelona, que são dez palcos no primeiro ano. Esse ano eu fui, são 14 palcos. Então, é assim, você escolhe um show que você quer ver a sua vida inteira. Você sonhou a sua vida inteira ver aquele show, está num palco, que no mesmo horário tem outro que você quer ver a sua vida inteira. Então, é isso. Eu sempre escolhi assim, essa banda, eu acho que eu não vou ter outra chance em minha vida de ver. Esse aqui talvez um dia apareça no Brasil e aí vai. Só que eu acho muito legal você ter a oportunidade. Eu tive esse ano lá, eu lembro que eu fui ver Mark de Marco. Eu tinha uma curiosidade. Eu achei o show, eu achei o começo muito fraco. Vou ver outro show que está rolando, que talvez seja melhor. E aí, lá pelo menos, eu nunca fui no Lula Palousa, mas pelo que falo é muito distante. Lá não é. Lá você vai andando e tirando dois palcos maiores, que são mais isolados, são os palcos muito próximos. Então, você pode assistir. Teve um show que durou duas horas, que eu assisti uma hora, fui ver um show, acabou, voltei, ainda peguei o show. Então, rola isso. E eu acho, se eu falasse assim, se alguém me perguntasse que festival eu queria fazer, eu queria fazer o Primavera Sound. Eu acho assim, essa coisa de fazer com que as pessoas conheçam antes é incrível. Primeiro que não é um festival balada, as pessoas não vão para ficar loucas se pegando, não é para mim, que eu sou um pouco mais velho. É legal, porque as pessoas vão ouvir música, isso é massa. As pessoas pesquisam as bandas que vão tocar e são cento e porrada. Não é só para o blogueiro, porque o quarto é o show. Não é só para o blogueiro. Isso só, você falando isso, eu me lembro no Lula Palusa que eu estava em São Paulo, eu pedi o credenciamento que eu escrevi para um jornal de Salvador, eles negaram, e eu sabia que tinha um monte de blogueira de moda lá que ganhou o credenciamento. Para mim, diz muito o que é que o festival pensa. Infelizmente, é priorizar a blogueira de moda. Beleza, é isso mesmo, porque puto, não vou pagar para esse festival, porque é muito puto. E tinha uma banda que eu queria ver, eu falei, vou perder. Depois eu vi dois shows em outros lugares. Qual banda? Esse ano, não sei, foi Queen's or Stone Age. Acho que tocou, não foi, não foi, acho que foi Queen's or Stone Age. Acho que sim, acho que foi Queen's or Stone Age. E sim, aí o Primavera Sound tem uma coisa massa, esse ano me ajudou muito, eles botam um aplicativo no celular e você ouve todas as bandas que vai tocar. Então, eu fiquei assim, duas noites, primeiro eu baixei no Spotify a lista, fiquei ouvindo, você vai conhecendo as bandas, depois, essa banda é legal, você anota, quero ver. E aí, te guia de forma, eu queria fazer um aplicativo do nosso, mas nem precisa, são dez bandas. Já tem. Vende ingresso no escuro, o do Sol fez isso esse ano, a gente fez também. E isso é uma credibilidade massa, você botar, está vendendo, a gente não divulgou nenhum nome. Mas isso foi aquele lance que vocês dois falaram, assim, do público, que é aquele negócio que você estava levantando, não é, Marcelo? Do público conhecer o que vocês fazem, confiar na curadoria. E é bem legal que quando a gente anunciou o Quarta B, por exemplo, que é uma banda instrumental de São Paulo, muito desconhecida, e as pessoas falam, pô, eu não conheço, não, mas, pô, deve ser massa, esse retorno é muito legal, as pessoas botando fé, se vocês estão botando aí, é porque é legal. E isso é muito, isso é o mundo perfeito se as pessoas tivessem essa curiosidade, e a gente quer fomentar isso, que as pessoas tenham curiosidade, porque é difícil você concorrer com tanta informação como acho que foi você que falou. Que é o grande problema. É o grande problema. Mas é o que você está perguntando, que é um trabalho de formiguinha. Você falou isso, você falou isso, vocês também. Eu acho curioso como é que a grade da maioria dos festivais dos quais a gente está falando aqui contempla um tanto de estilo diferente dessa nova música brasileira que a gente está discutindo aqui, que é... O que eu acho mais interessante é saber que tem um monte de festival generalista, mas tem um monte de festival de nicho também, e que, quando a gente soma isso tudo aí, a gente está dando uma cara para a música nova brasileira. Pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, para a Romana e para a Beliza, que é o seguinte, que dia que foi que bateu na cabeça de vocês? E eu vou fazer essa pergunta, vai parecer uma pergunta talvez um pouco até... talvez um pouco viajandona, mas eu acho que, já que está todo mundo aqui, são 9h37 da noite, todo mundo podia estar vendo novela, um filme, Netflix, aquelas coisas que a gente está discutindo, mas está todo mundo aqui. Então, eu acho que isso é uma coisa que é instigante para a gente pensar. Que dia que bateu na cabeça de vocês e vocês falaram assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer festival, vou fazer festa, vou fazer festa na rua, eu vou fazer um trem doido que ninguém faz, porque eu quero que seja feito e ninguém está fazendo. Vocês lembram do dia? Vocês lembram do que aconteceu na sua cabeça? Conta para nós aí um pouquinho disso. Tem uma história muito engraçada que aconteceu com a gente antes do próprio coletivo surgir, que a gente ia para Ouro Preto na casa de um amigo e fazia umas festas. Aí, um dia específico, a polícia interrompeu a festa diversas vezes. Aí, a gente pensou assim, nossa... Ah, é? Ah, é? Talvez. A gente pensou, talvez a rua seja um lugar mais interessante para a polícia dialogar com a gente de verdade. Ali, ela interrompe, aí a gente foi para a rua procurar um espaço que pudesse abrigar essa festa em Belo Horizonte, no caso. Acho que foi um comecinho. Eu acho que... Começou muito com o que a gente tinha comentado um pouco antes, de a gente estar em casa, a festa não cabia mais em casa, sabe? Vai chegando gente, está apertado, o som está baixo, não está funcionando. O banheiro entupiu. É, já tem gente que cai no chão. Não, aí a gente pensou, não, a gente tem que sair daqui para conseguir ser maior. O que fez você querer fazer a festa naquela casa primeiro? Eu acho que era a falta de... Não tinha lugar que tocava o tipo de música que a gente queria ouvir. Era isso, assim. Eu lembro direitinho de, inclusive, pedir para os DJs, igual eles pedem agora para a gente, Beyoncé, a gente pedia também, sabe? Só que a gente não era atendido. Aí a gente falava, então, eu prefiro ficar em casa e ouvir as músicas que eu estou afim do que sair para ouvir música que eu não estou afim. Só que aí volta nisso. Aí, na verdade, a gente percebe que tem muito mais gente na mesma situação que a gente do que a gente imagina. E aí, por isso que começou essa necessidade de sair. E aí, eu acho que um passo que foi muito definidor para a gente foi quando a gente resolveu fazer a primeira festa paga, sabe? Que foi isso lá atrás. Porque demanda uma certa responsabilidade, porque, a partir do momento que você está cobrando por aquilo, acho que você tem mais que responder à expectativa das pessoas. Então, eu acho que foi um passo muito definidor, mas que aí a gente foi entendendo quais eram as limitações e potencialidades também do que a gente estava fazendo. Eu só queria falar uma coisa que dá um adendo ao que a Beliza disse, que foi quando a gente fez a festa paga. E eu acho que é uma coisa que a gente sempre gosta de falar e que eu acho que faz muita diferença, é que a gente faz as festas... Basicamente, a gente faz a festa espelhada na festa que a gente gostaria de ir. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, porque a preocupação é maior e você está ali diretamente no espaço, conectado com tudo que está acontecendo ali. Então, acaba que a dedicação, o tempo, a preocupação é maior. Mas eu acho que funciona. O resultado também é muito bom, porque é óbvio que é muito cansativo, tanto na pré-produção quanto na hora também. Surgiam bilhões de tretas que você tem que resolver. Mas, no final, eu acho que sempre vale a pena. A gente fica muito feliz, a gente curte também. Então, tem momentos que a gente está ali e, tipo assim, nossa, que festa, sabe? Pois é, mas você fazer a festa que você queria ir nela é justamente o tamanho do objetivo que você quer. A gente fez a nossa festa de um ano, ano passado, e aí, assim, teve um momento que a gente estava assim, nossa, putz, que festa foda, sabe? A gente estava muito feliz, assim. Chegou um momento que a gente estava, velho, essa festa está maravilhosa. E teve várias outras festas também que a gente virava um para a cara do outro e falava assim, nossa, está muito bapho isso aqui. Isso é muito bom, assim, porque dá também, te dar energia para seguir em frente. Isso é melhor que dinheiro? Sim. Assim, é, né? Estou mentindo, eu estou mentindo. É, a gente nunca teve dinheiro para saber. Pois é, exatamente. Não dá para ter muito parâmetro de comparação. Mas, assim, essa sensação de você fazer o festival, de você ver as bandas, de você ver os shows, que você, de alguma forma ou outra, você construiu aquilo ali, e aí você vê o seu festival acontecendo, você olha para a cara das pessoas que estão vendo, e você vê aquela satisfação. O que é que isso causa em cada um de vocês? Por favor, me ajudem aí. Eu sei o que é que causa em mim, mas, por favor. Tem uma coisa legal que, no primeiro ano, quando acabando o festival, as pessoas davam parabéns. Eu falei, velho, muito mais que o meu aniversário, tanto parabéns que eu recebi. E foi incrível, porque as pessoas agradeciam. Isso foi muito bonito, porque era como se as pessoas falassem assim... Porque Salvador, não sei se as pessoas conhecem, Salvador é uma cidade muito pobre, apesar de tudo, é uma cidade muito pobre, muito difícil, culturalmente muito rica, mas é uma cidade muito difícil das coisas acontecerem. E que sofreu muito com a indústria cultural, muito, sofreu muito. Teve muitas coisas positivas por causa dessa indústria, mas sofreu muito também. E várias coisas não aconteciam como a gente achava que podia acontecer, como a gente via acontecendo. em Belo Horizonte, em Recife, em Fortaleza, em São Paulo e Rio. E o festival, parecia que as pessoas estavam velhas, vocês fizeram uma coisa que nunca vi aqui em Salvador. Vocês conseguiram fazer não só das atrações artísticas, mas da produção mesmo. E aquilo era muito massa. E a gente sentia, a gente estava satisfeito pelo que a gente via, e quando a gente via as pessoas falando isso, era incrível. Porque aí a gente viu que a gente conseguiu construir uma coisa muito além de apenas um festival com música. A gente conseguiu fazer essa coisa do conceito bem amarrado, das pessoas entenderem o que a gente estava querendo. E a gente está ainda matando um leão por dia para tentar fazer, mas é uma situação incrível a gente conseguir fazer um festival diverso, um festival, como tudo isso aqui que eu falei, em uma cidade complicada como é Salvador. e que a gente pensa desde o lugar que a gente quer fazer, que a gente não escolheu uma casa de show, um lugar pronto, o lugar é tipo um armazém de sei lá quantos anos, abandonado, que só tem as paredes, era um grande casarão, mas hoje só tem as paredes, a céu aberto, que é um estacionamento no dia a dia, e a gente monta um palco, é num lugar que as pessoas não frequentam normalmente à noite, que agora estão indo, inclusive os caras que são responsáveis pelo lugar, começaram a fazer mais eventos no lugar depois do festival. Então, são várias coisas positivas que decorreram do festival que dão uma satisfação massa. Você vê que as coisas estão acontecendo na cidade, é bom para a cena, é bom para os artistas locais, a mídia de fora, que a gente sempre faz questão de levar, a gente contribui para o olhar para Salvador não seja só que só tem Achei Music em Salvador, que nem tem mais Achei Music, acho que tem mais Achei Music em BH do que em Salvador hoje. Eu falo isso há um tempo, que Jamil tem mais público aqui do que lá, para a gente. E é muito legal, é uma satisfação, e eu acho que vale mais do que dinheiro, é legal você ganhar dinheiro no final, mas se não ganhasse, eu ia ficar feliz para caramba, é uma realização. Tanto é que o programa que a gente faz há nove anos, a gente não ganha dinheiro, e eu fico muito feliz em contribuir, em ter esse retorno de uma amiga minha me parou no show domingo e falou, pô, Luciano, eu tinha que te falar, eu peguei um Uber e eu vi no rádio e o cara veio falando que adora o Radiola, eu consertei ele, que é o Radioca, e ele ama, ele acha o melhor programa, eu falei, pô, isso é foda, isso não tem preço, isso é muito massa, eu acho massa. Nesse ponto que você falou sobre a sensação, eu lembro muito bem quando a gente trouxe o Radio Moscow, quando a gente trouxe o Radio Moscow para o BH, que teve uma pessoa que me puxou de fora e falou, você trouxe a banda dos meus sonhos, e isso ficou no imaginário do Deserto Elétrico de um jeito que a gente criou que o nosso slogan, a nossa motivação é qual é a banda dos seus sonhos. Não é à toa que a gente está trazendo um monte de bandas, a gente está com dez bandas internacionais ao longo desse ano, todas undergrounds, todas aquelas bandas que todo mundo nunca imaginou ver em Belo Horizonte, todo mundo nunca imaginou ver, nem no Brasil, sei lá, e eu acho que a sensação de chegar e ver, mesmo que sejam cem pessoas ou que sejam quatrocentos ou que sejam mil pessoas, mas quando tem alguém ali que fala, tipo, eu sempre sonhei em ver essa banda e eu nunca imaginei que alguém entraria, já vale muito mais do que realmente virar o evento ou não. E, assim, não é à toa que a gente está insistindo e vamos insistir sempre mais, assim, porque era uma coisa que eu queria para mim também, como público antes, era uma coisa que eu queria ver essas bandas, eu queria estar nesse lado aqui, eu queria estar do lado debaixo do palco, não só aqui do lado de cima ou então lá em cima, no backstage, mas eu queria estar aqui vendo os shows e não tinha quem fazia, nunca teve quem fez, então, sobrou, e, poxa, qual banda? Get Up Kids? É nóis. Esse lance do público sentir parte, a gente percebeu muito no Vaca Amarela, o público comprava a ideia e estava junto com a gente, teve uma artista plástica de Goiânia que ela fazia umas imagens de santo com ícones pop, tipo, Santa Galinha Pintadinha, Nossa Senhora de Batman, e aí ela foi processada e ela vivia disso, era o trabalho dela, ela até era a menina que vendia o merchan do móveis, e aí ela foi proibida de trabalhar, a arquidiocese de Goiânia processou ela, um monte de coisa, e ela ficou proibida de trabalhar, só que ela tinha me dado uma Nossa Senhora, uma Vaca Amarela, uma Nossa Senhora com chifre, toda pintadinha de amarelo, e eu não usei, porque eu falei, ah, não vou mexer, não vou fazer isso, agora, melhor não, mas aí quando rolou isso, e ela estava proibida de fazer, como eu já tinha obra, eu já tenho a obra, então eu vou botar no Vaca Amarela desse ano, para levantar essa polêmica de novo, e liberdade artística, e a vaca, a gente gosta da vaca, a vaca também é sagrada, então não estou misturando coisa com coisa, e minha mãe, voltando, se você perguntou, o que sua mãe achava, minha mãe é super católica, e ela entendeu essa briga que a gente comprou, só que, o Ministério Público processou o festival, a arquidiocese queria cancelar o festival, e os católicos se organizaram em grupos de WhatsApp para derrubar o evento que nunca funcionava, derrubava a página cheia de negativação, aí o público começou a mobilizar para dar cinco estrelas da página do festival, virou uma guerra, o público comprou a parada do festival, quem entende? E aí? E aí que a gente teve que tirar a vaca e fui processado por apologia ao crime de vilipêndio, e fiz um acordo, paguei mil reais para o meu nome não ficar sem antecedente, para tirar a certidão negativa, para provar que eu não sou criminoso para concorrer, eu tive que topar pagar para uma entidade, para não dar sequência ao processo e tirar a vaca. Mas já estava dado o recado, a gente conseguiu surtir o efeito que a gente queria de colocar a santa. E outra coisa mais legal, não só com o público, como artista, daquilo do cara que a Chagé falou que trouxe o show que eu queria ver, também acontece uma responsabilidade com artistas também. Vaca Amarela, naquele lance de diversidade, de dividir cotas, a gente sempre pensou em resgatar nomes. O primeiro que a gente fez foi o Lenny Gordian, que estava sem tocar, teve aquela lance, e o cara do Fargotten estava tocando com ele na época. E o Lenny Gordian chegou meio chorando, tipo, obrigado, você está aqui hoje, voltando, com um monte de jovem, é incrível. O Ed Star também, que veio da Espanha para tocar no Vaca Amarela, e não usou a passagem de volta e continua tocando até hoje. Tipo, ele me chama de minha filha, Joana, não sei o quê. Isso é incrível também, esses artistas de Melo, Kid Vinil, essa diversidade também, eu acho que da banda nova, mas a gente tem que preocupar com os mestres, aqui, Maurício Pereira ontem, que foi incrível essa diversidade de gerações também dentro da diversidade no festival. Eu lembrei, só que você falou isso, que tem uma coisa também na curadoria da gente, que a gente se preocupa, é todo show lá, ou o artista tem que nunca ter se apresentado em Salvador, ou pelo menos o show ser inédito. É outra luta nossa, é que o festival seja quente, seja um artista... Fafrão Alasca nunca tocou em Salvador, é incrível, mas nunca tocou. A banda que está circulando nunca tocou em Salvador. Ou então um show inédito, tipo Karina Burr, nunca tinha apresentado Selvá, de que a gente levou. Então, é outra preocupação da curadoria. Sobre essa coisa da emoção e do que sente, o Do Sol é um festival um pouco... Eu não sei explicar. Eu circulo muito por festivais e a gente tem uma coisa no Do Sol que a gente sempre quis fazer, sempre que eu vou como banda, eu quero ver em outros festivais, que é uma área de convivência dos artistas. Entendeu? Tem uma área exclusiva onde os artistas ficam, onde tem bebida, onde tem comida, onde eles podem conversar entre eles, onde eles podem dar um tempo dos shows. Eles ficam em uma área... Eu não tenho um espaço, nunca tive espaço para um camarim, para cada um, até porque eu não concordo com isso. Então, a gente fez um camarim coletivo. Tem a chapelaria, onde as pessoas guardam as coisas e depois elas vão para esse espaço. Então, esse espaço vira uma grande confraternização, uma grande reunião de artistas, onde as pessoas conversam, onde as pessoas combinam turnês juntas. E isso eu acho muito importante. Por parte do público, a coisa de ter vários palcos e de ter... Não há uma separação entre o artista e o público. O artista vai ver show junto do público. Então, isso cria uma vibe muito legal. O Festival do Sol tem uma vibe catártica. Existe uma catástrofe coletiva que sempre acontece. E eu achei massa você dizendo que festa foda e tal. No meu caso, eu digo que o Festival é incrível. Eu faço um festival do jeito que eu queria ir, participar, e não vejo nada. Eu não vejo nenhum show. Eu não consigo ficar tomando cerveja com as bandas, porque, enfim, a minha parte, a parte que me cabe na produção é muito quando o festival está acontecendo. Eu cuido basicamente de tudo, eu gerencio tudo. Então, fica muito difícil de eu fazer, de eu curtir. Eu vejo, juro por Deus, dez segundos de um show e olhe lá. Agora, como ele vai ser aberto, pode ser que eu do aqui eu esteja vendo lá, aquele palco, lá não sei aonde. Mas, assim, apesar de eu não conseguir ver show, eu o reconheço no meu festival, como o Luciano reconhece no dele, como o João. Enfim, cada um reconhece no seu festival aquilo de melhor que ele gostaria de ter no festival. E eu fico muito emocionada, não sei se estou ficando velha, mas eu sempre me emociono, porque muita gente dá os parabéns e vem com essa coisa, como você falou agora, obrigada, você trouxe Banda Tal, ou então, obrigada, estou muito feliz aqui, ou o artista vem, meu Deus, a quantidade de artista que vem falar, e fala, e fala, e já estão tudo bêbado. Aí é que fala mesmo, entendeu? Chora, ele abraça, e ajoelha, e faz o diabo. E aí eu choro, entendeu? Eu paguei o maior mico na última edição, porque alguém veio me entrevistar, aí antes de me entrevistar, teceu assim, elogios, não sei o quê, e quando ela foi me entrevistar, ela chorou, eu digo, não, espera aí, desliga a TV aí, desliga a câmera, ridículo, não dá. Então, é muito emocionante, claro que tem que dar lucro, o objetivo da gente é que dê lucro, se não der, a gente vai fazer que o próximo ano dê, porque a gente tem que pagar as coisas, a gente quer pagar cada vez melhor as bandas, a equipe que trabalha, a estrutura, então, o objetivo é sim dar lucro, a gente fala que é o amor, é sempre o amor, a paz, a junção de todos, mas a gente quer que dê lucro, lucro sim, e a gente vai trabalhar para isso, às vezes você tem que fazer um, remanejar, abrir mão de uma coisa ou outra, por exemplo, a gente está indo para a praia, eu tenho várias ideias maravilhosas de estandartes nos postes, de fazer bandanas, de fazer bonés para distribuir, não tenho dinheiro para nada disso, então, tudo bem, ano que vem eu vou lá e faço, porque esse ano eu preciso que pelo menos ele se pague, sem eu ter que vender meu carro em 2008, que eu gosto tanto dele. Eu acho que esse negócio de lucro, tem um amigo meu, que ele trabalha na Rede Bahia, que é a Globo de lá, e ele é envolvido com o festival de verão, nessas discussões de política, aí ele veio gestionar o festival, o Radioca, não, foi porque eu questionei o festival de verão, falando que era a mesma coisa, ele falou, velho, mas é assim, eu falei, velho, aí eu falei, porque o festival de verão só quer dar lucro, só quer botar muito, e só dar lucro, ele falou, mas você não quer ganhar dinheiro, não quer ter lucro? Eu falei, eu quero, mas eu não coloco lucro acima de tudo, porque quando você bota lucro acima de tudo, se não eu botaria lá, o Elis Safadão, o Anitta, então, o objetivo é ter lucro a partir de uma coisa bacana que você quer fazer, mas eles não. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu integro uma banda aqui de Belo Horizonte, chama Panela Elétrica, estou com os meninos aqui, e vocês falaram de aguçar a curiosidade de públicos diferentes, e a preocupação de ter lucro, querendo ou não, a ordem que a gente vive, a ordem capitalista, e a gente tem que buscar isso, senão não vai funcionar. E a gente sempre conversa na banda, de para onde a gente poderia olhar, que é onde a gente não está olhando, que a gente alcançaria algo ou um público que não está sendo atingido. O que eu estou querendo perguntar, ou até mesmo instigar essa discussão, eu gostaria de saber de vocês se os festivais têm a preocupação de estender a musicalidade que está ali para além das fronteiras. vou dar um exemplo, por exemplo, de umas escolas. A gente vive numa sociedade informacional que é muito fácil chegar, conhecer músicas, tem muita informação circulando, mas não é todo mundo que tem esse acesso, principalmente a internet, principalmente, talvez, vocês são norte, nordeste do país, e essa desigualdade ainda é maior. Tem essa preocupação de vocês que promovem esses putos festivais, de pensar alguma forma de aplicação daquela musicalidade, porque eu acredito que o nosso gosto, o nosso público é pequeno, porque talvez o público, quando a gente era criança, o moleque, o acesso àquela musicalidade não foi bem direcionado, não foi tão fácil, por algum motivo, seja a construção social, familiar, a gente é direcionado para essa musicalidade experimental, diferentona. Então, eu acho que a partir do momento que se a gente preocupasse em levar o acesso dessa música para garotada, para criançada, com certeza, no bolo de 100, cinco ali, eu falava assim, pô, gostei dessa banda, pai, me leva no show daquela banda, eu gostei daquela musicalidade do terno, eu gostei daquela musicalidade da panela elétrica, o que for, eu queria saber de vocês, se você instigar a discussão nisso, se há essa preocupação, se não, por que não, ou você, porra, Felipe, do caralho, vamos pensar nisso daí. Vou falar rápido, porque estou com o microfone aqui. Legal, deixa eu só fazer um pedido, vamos usar esse gancho dessa pergunta para já responder a pergunta e já começar a tecer nossas considerações finais, porque daqui a pouquinho tem Mieta e Vivendo do Ócio e está todo mundo coçando para ver essas bandas. Vamos lá, bora. Vai, Luciano. Rapaz, eu, primeira coisa assim, eu, pessoalmente, eu me movo, eu fui, um dia desse, numa entrevista, respondi, pensando nas coisas que eu faço, como jornalista, no site, no programa, no festival, nas festas, eu me movo, tudo o que eu faço na vida hoje, apesar de não criar música, é fazer com que as pessoas ouçam música, outros tipos de música, tudo o que eu faço na minha vida hoje é nisso, profissionalmente, às vezes não ganhando também, é nisso, então, acho que a minha contribuição rola nesse sentido, eu só não tenho nada com criança, eu acho importante, concordo plenamente com vocês 100%, eu acho que precisa, eu falo muito para as bandas, a origem do Axé Music, a origem não, quando a indústria chegou, uma das coisas que eles faziam era isso, a banda ia tocar na escola, no intervalo e fazia com que aquelas pessoas, o sucesso do Chan em Salvador começou assim, o produtor pegou uma banda, botou para tocar em um clube social, pegava convite e distribuía para as meninas bonitinhas, novinhas, de colégio particular e fazia, então, sem dúvida, se atingir esse público, você vai alcançar outras coisas, e eu acho que pouco você faz isso, concordo, eu não tenho nada, a gente nunca fez nada concretamente nisso, mas é uma coisa importante, sem dúvida. Nesse ponto aí, a minha consideração é o inverso, o meu sustento hoje vem muito mais de produzir bandas do que realmente de produzir eventos, a produção de eventos é o ponto culminante da música para mim, é onde eu me encontro mais, mas eu vivo melhor, eu vivo mais produzindo bandas, a minha preocupação em relação a passar fronteiras é muito mais voltada para a música mesmo, como músico, não como produtor de eventos, eu acho que ficar procurando isso dentro dos meus eventos que são muito de nicho e é complicado, eu não consigo ver isso para um evento que é de stoner, por exemplo, eu acho que é até meio errado eu chegar em uma escola e falar sobre músicas de maconha, meio errado. Enfim, voltando aqui agora, enfim, isso como produtor de bandas, como músico, como produtor de bandas é importante, é difícil, é muito difícil, porque colocar isso dentro de um contexto escolar é difícil demais, entrar em um público mais jovem, saber conversar com um público mais jovem é muito complicado, é muito raro, um músico que consegue conversar com a galera é muito diferente dele, é muito difícil uma banda que tenha um estilo, porque está ali dentro daquele público, dentro daquele conforto e consegue conversar com outras coisas, isso é uma coisa para ser observado, é uma coisa que eu tento trabalhar muito bem com minhas bandas hoje, de tentar conversar com outras coisas também, tentar conseguir dialogar com outros públicos, por mais que eu faça eventos muito de nicho. A gente estava conversando de formação de público, ali na porta, você está falando de uma atriz que faz uns shows à tarde, não é tanto falar de criança, mas assim, igual eu fui no Green and Noise quando eu tinha 16 anos, que era dentro do cinema pornô, que estava alugado para isso, eu acho que tem uma carência hoje de matinê, de coisa para abrir mais cedo, de fazer sessão antes da noite para um público, não sei se é rentável para casa, porque tem bebida e tal, mas às vezes o lance igual as meninas fazem na rua, que é livre, aberto, tem um ambiente legal para pai levar filho, esse último Bananada começou bem cedo, era no lugar que você podia chegar, tinha um espaço kids para você deixar as crianças, tem isso também, bem interessante, porque eu acho que a formação de público é fundamental, renovar público, inclusive conversar com produtores jovens da cidade, a primeira vez que o Fabrício, o pessoal da Monstro, me procurou para ajudar em uma curadoria de um festival, porque eu estava mais andando com a molecada, foi um reconhecimento bacana para quem é jovem e está produzindo, e para eles é ótimo também, porque eles vão ter aquela molecada que eles não estão atingindo mais, fica com os filhos em casa, não sai tanto, dialoga com quem está fazendo de novo. O povo falou muito de educação musical para criança em escola, hoje não tem, já estão tentando tirar até matéria de humanas, de obrigatoriedade, eu acho que educação artística e artes em escola pública foi um grande problema que não foi resolvido nos últimos anos, eu acho que precisa de ter formação de público, é fundamental para a continuidade de trabalho de produção, de música e tal. O nosso coletivo, não musicalmente, aliás, a gente já fez uma vez, que foi uma oficina para aprender live, e aí era a oficina de como mexer no software, mas a gente, recentemente, a gente começou a fazer debates e conversas que estão alinhadas com as coisas que acontecem na nossa festa, então a gente já teve debates sobre segurança da mulher nas festas, que é um problema muito recorrente, você falou sobre a questão da maconha, a gente já teve uma conversa sobre redução de danos, e que eu acho que foi uma das mais legais, porque, como é uma festa de música eletrônica, não dá para ser hipócrita e falar que as pessoas não usam drogas. Você estivesse a conversa com quem? Com o público, foi aberta, todas as... E com especialistas, sim. então foi uma conversa que era justamente para discutir o uso de drogas nas festas e como você saber os seus limites e como... Porque, às vezes, acontece da pessoa, sabe? É, simplesmente perder a cabeça e exagerar, perder o controle, e, como produção, é muita gente, então é difícil você ter controle sobre tudo que está acontecendo. E como foi a resposta dessa conversa? Oi? Como foi a resposta dessa conversa? Foi ótimo. As pessoas gostaram muito, tanto quem estava passando as informações como quem estava recebendo. A gente até fez um grupo no Facebook para poder discutir isso mais e, às vezes, produzir depois uma cartilha, não para incentivar, mas, assim, de uma forma, talvez, educacional, para você poder saber ali o que você está usando, olha, vai usar, então vai com calma, ou então sabe o que você está usando, porque tem gente que chega e usa de tudo, não sabe a procedência das coisas, e aí mistura, e aí vai parar no hospital, e aí depois acaba que cobra, de alguma forma, essa responsabilidade que cai sobre a gente, sabe? E a gente também já teve discussões, discussões não, a gente fez uma palestra sobre iluminação, que também foi bem legal, a gente trouxe um alemão para poder falar sobre iluminação de festas, qual que foi a outra? A gente já fez também um cineclube, que foi para apresentar um filme que tinha uma relação também com o tema queer, LGBT, que também envolve muito essa... O nosso público, ele é muito... acho que é mais voltado, talvez, não sei, tem muitos gays, enfim, e acho que... Deixa eu ver, o que mais? E acho que tem uma questão também que muitas pessoas que vão às nossas festas são jovens, inclusive menores de idade, até porque a gente faz festa na rua, de graça, e a galera cola mesmo. Então, a gente foi sentindo mesmo essa necessidade e a galera às vezes estava perdendo um pouco noção, às vezes, na verdade, nem que está perdendo noção, porque não sabe mesmo como lidar com as coisas, está descobrindo a vida ali agora. Então, a gente sentiu essa necessidade de ter essa comunicação mais aberta, sabe? Por isso que a gente pensa em continuar, inclusive, com essas conversas e tentando incorporar os resultados desses diálogos nas festas também. Por exemplo, na conversa sobre segurança da mulher, a gente percebeu que... Uma das ações que a gente percebeu foi que, se a gente tiver muito mais segurança mulher, vai ser muito mais amistoso, amigável com as mulheres que estão frequentando. então, enfim, aí a gente tenta incorporar essas coisas na festa para que... Enfim, para fazer essa construção junto com o público também, não é só uma coisa a gente lá, fechada, até porque essas ideias surgem muito das pessoas com essas trocas. Então, por isso que a gente gosta de criar esses momentos de diálogo, assim, hoje assim também, não é? Sensacional. No caso do Sol, eu acho que a base do trabalho do Sol é a de formação de público com a Gorizada, a galera mais jovem, sim. O Centro Cultural do Sol, a maioria das suas pautas e das suas festas são de tarde, são matinê, começa 4 da tarde, 5 da tarde, 10 da noite, está todo mundo em casa. Durante muito tempo, quando a gente ficava no do Sol, eu e Anderson, a gente tinha, tipo, os pais paravam na frente, chamavam a gente, ó, estou deixando o menino, viu? a gente, beleza, está tranquilo. Essa preocupação em que o adolescente vai ficar lá, que a gente não vai vender bebida para ele, que se ele estiver bêbado, eu vou chamar o pai dele. A gente faz isso também no festival. A gente tem esse trabalho de conscientização, eu sou tia Ana Chata, eu fico passando, olhando, reclamando, brigando com os meninos, e eles já me respeitam bastante. E o Juizado de Menores, por exemplo, a gente tem um trabalho tão bacana que o Juizado, que é bem chato em Natal, ele libera, a partir dos 16 anos, teve um ano até que me liberou a partir dos 14, sem os pais, e dos 14 aos 16, com uma pessoa de maior, e abaixo dos 14, tudo bem com os pais. É uma coisa difícil de se conseguir lá, porque realmente tem a coisa do consumo de bebida, etc., a gente distribui. Aqui também. Aqui também, acho que em todo canto, acho que em todo canto. E a gente também tem uma questão de formação de público muito importante em outras cidades. O do Sol, ano passado, ele aconteceu em 12 ou 14 cidades, muitas delas no interior do estado, onde a gente faz esse trabalho de formação de público muito forte mesmo. A gente leva o Festival do Sol gratuito, a gente leva tudo, leva som, leva as bandas, a gente abre, normalmente a atividade é de graça, porque é muito difícil cobrar no interiorzão Barra Pesada do Rio Grande do Norte. Então, a gente faz esse trabalho de formação e ele dá muito resultado. No Festival do Sol, a gente está trabalhando muito o domingo para ser... Como o domingo acaba cedo, acaba de 11 da noite, 10, 11 da noite, a gente está fazendo um trabalho de construção cada vez mais desse público jovem, esse público juvenil de 16, 17 anos de idade, porque o público mais velho vai deixando de ir para o rolê. ele se casa, ele tem filhos, ele gosta mais de ficar em casa e tem que caminhar, tem que estacionar, estou com preguiça. E o jovem é quem fomenta o nosso circuito, é o jovem que vai no show. Então, a gente tem um trabalho bacana nisso e, como as bandas ficam muito na plateia, interagem bastante, então, eles curtem muito esse trabalho. Então, o domingo do Festival do Sol, a gente procura trazer artistas. Normalmente, são artistas... Por exemplo, a gente vai trazer um artista chamado Ana Miller, que é um artista que está bombada no YouTube. A menina tem 19 anos de idade, toca lá no violãozinho, aquela coisa. Toda vez que ela vai em Natal, dá 500 pessoas, 600 pessoas só para ver ela. Então, a gente vai colocar ela, por exemplo, no entardecer, no pôr do sol, seis da tarde, que o pai pode ir junto. A gente não fica... Se o pai fizer questão de entrar e não quer pagar, porque o menino... A gente vai e entra, não tem problema. A gente é muito aberto a isso, porque a base do trabalho do do sol é a de formação de público e os jovens é a base da formação de público do nosso mercado. A gente acredita muito nisso. Genial. Pô, gente, eu acho que, as duas horas e batatinha que a gente teve de discussão aqui foram extremamente importantes e revigorantes. Eu queria... Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Maria Romana, a Beliza, a Ana Morena, o Léo, o Luciano, o Merlin, o Joãozinho, pela participação deles, por abrir o coração e abrir a caixa de ferramenta aqui para nós. E agora eu queria conversar com o público. Eu queria só levantar umas coisinhas aqui com a plateia, com todo mundo que está aqui, com todo mundo que veio. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês que vieram aqui e se dispuseram a participar dessa discussão com a gente e pensando numa situação melhor para todo mundo, para a cultura da nossa cidade, para a nossa vida, melhor como coletividade. A gente aqui, nessa discussão, levantou um monte de aspectos interessantes nessa questão de produção musical, de divulgação de trabalho autoral da nossa cultura, do nosso país. Alguns deles foram problemas, alguns outros aspectos foram realizações. E eu acho que isso, tanto os problemas quanto as realizações fazem parte dessa sopa toda que é a produção musical, a produção independente, autoral, de música nova no nosso país, que é uma coisa que, apesar de não ser fácil, também não é difícil, porque a gente consegue fazer. todos nós que estamos aqui conseguimos fazer. Então, eu juro que eu espero que isso sirva de incentivo. Esse papo que a gente teve aqui seja de incentivo para todo mundo que veio aqui escutar a gente, trocar ideia, fazer pergunta, discutir, para que todo mundo que esteja afim de produzir cultura nessa cidade sinta que é possível fazer isso, é possível fazer isso com a sua vontade, você não precisa de nada mais além disso. às vezes, à medida que a gente cresce, a gente precisa de um pouquinho mais além da vontade, mas está todo mundo aqui mostrando para vocês que todo mundo começou com aquela coisa que as meninas falaram várias vezes, a Ana Morena falou várias vezes, que é a coisa da necessidade, a gente precisa de fazer isso, a gente precisa de fazer isso para o nosso mundo ser melhor e para o mundo das pessoas que estão em volta da gente ser melhor também, ser mais bacana, ser mais inclusivo, ser mais humanitário e tal. Então, eu falo por mim, pessoalmente, mas eu acredito que todo mundo que está aqui nessa mesa compartilha dessa opinião que eu vou dividir com vocês aqui. Nós que estamos aqui, que tivemos sentados aqui na mesa conversando com vocês, nós todos estamos aí, está certo? Nós todos estamos aí para todo mundo que tiver afim de conversar com a gente, trocar uma ideia, fazer pergunta, perguntar qual é o caminho das pedras, a experiência que a gente tem, a gente está aqui desde as oito horas da noite disposto a compartilhar com vocês e a gente vai continuar disposto a compartilhar com vocês sempre. Está certo? Parabéns para o Sonâncias, parabéns para o Festival Transborda, parabéns para a Autêntica, parabéns para todos os produtores que estão aqui, a gente queria desejar uma boa noite para todo mundo e lá vem dois shows fodas para caralho, fiquem por aí que vai ser legal para cacete, muito obrigado a todo mundo. Tchuris! Aplausos 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 Aplausos